Bom dia a todos os servidores e colaboradores da agência e a todos aqui presentes e também de forma muito especial àqueles que dedicam tempo e nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da agência. Cumprimento aos diretores Elvio, Ricardo, Fernando e Agnes presentes. Também saúdo o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral, doutor Carlos Eduardo Lima. Senhoras e senhores, temos hoje o quórum completo de cinco diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 12ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL. A presidência tem alguns comunicados a fazer. Entre os dias 17 e 21 de abril, a ANEL participa, na realidade, porque foi ontem, 17, e se estenderá até o dia 21, participa, na França, do Energy Efficiency Policy in Emerging Economies Training Week. O evento é parte do programa já vigente da Agência Internacional de Energia, IEA, o Energy Efficiency in Emerging Economies, que já trabalha em conjunto com seis das maiores economias emergentes na área energética do mundo, o Brasil, China, Índia, Indonésia, México e África do Sul, e com duas regiões emergentes, a Ásia, por meio da Associação das Nações do Sudeste Asiático e América Latina. O intuito do evento é apoiar a eficiência energética por meio do estabelecimento de relações comerciais e políticas. Ontem, e aqui de forma muito especial, dia 17 de abril, foi celebrada a posse dos novos membros titulares e da diretoria executiva da Academia Nacional de Engenharia, ANE. Eu gostaria que, em nome da Agência e do Setor Elétrico Brasileiro, parabenizar o engenheiro Mário Menel, que figurará como diretor executivo da Academia ao longo do próximo triênio. Doutor Menel, ele é o único diretor fora do Eixo Rio de Janeiro e agora assume a presidência da Academia. Doutor Menel possui um largo e bem sucedido histórico no setor elétrico, tem atuado como voz de equilíbrio do setor, apoiando sempre a discussão em elevado nível técnico e pela construção de relações harmônicas entre o poder público e os agentes. E aqui, em especial, a atuação do FASE, que é presidida pelo doutor Menel, teve um papel importante, doutor Fernando, nas discussões judiciais sobre o PLD mínimo, uma vez que apoiou as ações da agência no sentido de defender o processo ígido regulatório da agência e que foi acatado, ultimamente, em suspensão de eliminar de segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu faço aqui, parabenizo e desejo muito sucesso ao doutor Menel na gestão, na presidência da Academia Nacional de Engenharia, o que é um grande orgulho para nós, uma vez que esta academia será presidida por um profissional do setor elétrico brasileiro. Nesta semana, senhoras e senhores, também celebramos os 18 anos da primeira turma de servidores concursados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Este grupo de servidores, distribuídos entre especialistas em regulação, analistas administrativos e técnicos administrativos, recebeu a missão de dar continuidade às atividades iniciadas pelos servidores do quadro temporário. E aqui, vou fazer referência a dois importantes servidores do quadro temporário, aqui presentes, doutor Elvio, que fez parte desse quadro e que iniciou a agência, doutor Davi Antunes, aqui, que também foi aprovado no concurso depois para especialista em regulação, e o doutor Cantarino, também, que iniciou aqui as suas atividades como estagiário na Agência Nacional de Energia Elétrica, depois, superintendente em duas áreas, diretor substituto da agência, o que nos traz também muito orgulho. Entre os servidores efetivados, permanecem na agência, senhores diretores, 30 especialistas em regulação, dentre os quais tenho a honra de incluir-me. 27 analistas e 15 técnicos administrativos. Rendemos todas as nossas homenagens a esses colaboradores que acreditaram e acreditam na Agência Nacional de Energia Elétrica, aqueles que estão até hoje e os futuros que continuarão de honrar o nome dessa grande instituição, desse grande ativo da sociedade brasileira. Na quarta-feira, dia 19, a partir das 14 horas, ocorrerá o workshop final do projeto Abrad e o STDA Smart Grids, no auditório da ANEEL, em formato presencial. É um projeto patrocinado pela United States Trade and Development Agents, USDA, e desenvolvido pela consultoria americana Vrinda, com participação da Bretton, Maxa e PSR. Na segunda-feira, dia 24, encerra-se o prazo de contribuições da consulta pública 7 de 2023, que trata da obtenção de subsídios para alteração do submódulo 4.5 dos procedimentos de rede e do submódulo 1.4 dos procedimentos de comercialização nos termos propostos pelo ONS e CCE. Também gostaria de destacar eventos importantes e marcantes que aconteceram na semana passada. Dia 12 do 4, a ANEEL promoveu o sexto seminário do Sistema de Gestão Geoespecializada da Transmissão, o GGT. O seminário promoveu a troca de experiências com a finalidade de discutir aprimoramentos para a expansão da fiscalização remota da transmissão com o uso de ferramentas geoespaciais. Doutor Elvio e o doutor Ricardo estiveram prestigiando esse evento na ANEEL. Também na quarta-feira, dia 12 do 4, a ANEEL participou do Fórum ABDIB 2023, Avanços na Infraestrutura e Reindustrialização, integrando o papel, integrando o painel dedicado à transição energética. Na quinta-feira, dia 13 do 4, a ANEEL realizou um seminário no âmbito dos projetos de pesquisa e desenvolvimento sobre usinas hidroelétricas reversíveis da State Grid e EDP, projeto ex-coordenado pelo Grupo de Estudos do Setor Elétricos da UFRJ, GESEL, Estudos de Caso e Experiências Internacionais das Usinas Hidroelétricas Reversíveis, além de debates entre técnicos da área sobre a necessidade de aprimoramentos do marco regulatório, foram temas deste seminário. É um assunto que o doutor Elvio tem um particular e importante interesse e tem acompanhado todas essas discussões, que nos deixa também aqui bastante confiantes, dado o grande conhecimento do diretor Elvio nessa temática. No dia 13 do 4, a ANEEL realizou um workshop internacional para discutir as soluções do combate à infestação do mexilhão dourado. Neste evento, destacou-se a importância de reunir stakeholders, tanto na área privada quanto pública, para tratar da questão do controle biológico. Também, no dia 13 do 4, a ANEEL participou do workshop virtual sobre o estudo da regulação da tecnologia de medição inteligente. Nesta oportunidade, tratou-se da importância da utilização desta tecnologia na América Latina e no Caribe. O workshop foi promovido pela Associação Ibero-Americana de Entidades Reguladoras de Energia, ARIAI, em colaboração com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Então, vejam, senhoras e senhores, uma agenda bastante intensa da agenda da agência nesta última semana, o que mostra aqui que todos os diretores, os superintendentes, têm buscado sempre participar dos eventos do setor, de forma a multiplicar conhecimento e estar presentes nas principais discussões que envolvem o setor elétrico brasileiro. Feitos os informes do dia. Pois não, diretor Elvi? Eu, na última, na sétima reunião pública da diretoria da ANEEL, foi aberta a consulta pública, a consulta pública número 9 de 2023, para obter subsídios para o aprimoramento da revisão tarifária periódica da RGS SU, distribuidora de energia. Naquela data, naquela reunião, nós ainda não tínhamos a data para a realização da audiência pública. E eu quero aqui informar que ela será realizada no dia 4 de maio, no município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ótimo. Bem, então peço ao secretário-geral que, por favor, faça constar na ata o aviso da audiência pública do processo de revisão tarifária da RGS SU, que ocorrerá, como apregoado pelo relator da matéria, dia 4 de maio de 2021, na cidade de São Leopoldo. Bem, feitos os informes do dia, eu coloco aqui, para apreciação da diretoria da ANEEL, a ata da 11ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2022, que foi realizada em 11 de abril de, desculpa, 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2023, realizada em 11 de abril de 2023. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Diretor Sandoval, eu pediria que fizesse constar que, como eu não participei da última RPO, que eu não tenho como fazer a aprovação da ata. Perfeito. Então, considerando a aprovação de todos os diretores, com exceção do diretor Fernando, que estava ausente na citada reunião, declaro aprovada a 11ª, a ata da 11ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Solicito ao secretário-geral que, por favor, anuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta desta 12ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, contendo exatamente 39 itens. Os itens 7 a 39 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente pela ANEEL em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. eu registro também que foram, foi retirado de pauta o item 14 e há pedidos de sustentação oral para os itens 2 e 4. Então, dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passamos à deliberação dos itens 4, 1, 2, 3, 5 e 6. É o que você tinha que abordar, senhor presidente. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores e à senhora diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Desculpe, diretor, não tinha ouvido o diretor Fernando. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 12ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, apregoe o primeiro item para julgamento. Item 4, processos 48.500.00, 68.82, de 2022, dígito 26 e 48.500.00, 82.51, de 2022, dígito 41. Assunto. Resultado da revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Ceará, avigorar a partir de 22 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2024 a 2027, após análise das contribuições recebidas na consulta pública nº 4, de 2023. Informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. Hoje a gente tem uma agenda extensa com revisões, então, sim, a minha ideia é ler o relatório, passar para uma apresentação técnica, e depois só pontuar alguns itens do voto, sem ler, mas só dizer mais ou menos o que tem no voto, que eu achei interessante. E aí, assim, começo, acho que agradecendo, vai ter sustentação oral do Conselho de Consumidores, então, eu fico bastante feliz, porque foi um processo de aprendizado muito grande para mim, foi a minha primeira revisão tarifária, então, assim, essa interação com o Conselho de Consumidores, com a agência reguladora do Estado, com a própria concessionária, e também a participação, a presidência da audiência pública, ter contato com os consumidores foi muito rico, assim, então, espero ter refletido isso no voto. Bem, então, vou passar a leitura aqui do relatório. O contrato de concessão-distribuição nº 1, de 1998, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Enel, distribuição Ceará, Enel Ceará, estabelece a data de 22 de abril de 2023 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e os procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostos nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária PRO-RETE, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Na sessão de sorteio público ordinário nº 48, de 22, realizada em 5 de dezembro de 22, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. Em 18 de janeiro de 2023, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT emitiu a nota técnica nº 10-2023-SGT-ANEL com a proposta de revisão tarifária periódica da Enel Ceará ser submetida à consulta pública. Em 24 de janeiro de 2023, na primeira reunião público ordinária, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública nº 4 de 2023 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária da Enel Ceará com o período de contribuições de 25 de janeiro a 10 de março de 2023 com a realização de audiência pública presencial em 2 de março de 2023. Em 15 de fevereiro de 2023, na sede da ANEL, acompanhei o diretor Sandoval Feitosa e representantes da Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade, a RCFE, da Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, a SRED, e da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setoral e Participação Pública, a SMA, em reunião realizada com a senadora Augusta Brito e com o deputado Fernando Santana, ocasião em que os parlamentares indicaram suas preocupações a respeito dos serviços prestados pela ANEL Ceará. Em 1 de março de 2023, dia anterior à realização da audiência pública em Fortaleza, realizei reuniões presenciais na sede do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica do Ceará, Conerj, na sede da Distribuidora e na Agência Reguladora do Estado do Ceará, Arce, com vistas a entender os apontamentos de cada uma das instituições, não só com relação ao processo tarifário em si, que ora se discute, mas também aos aspectos relacionados à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica por parte da ANEL Ceará em sua área de concessão. Em 2 de março de 2023, foi realizada a audiência pública nº 4 de 2023 em Fortaleza, momento em que a ANEL, representada por mim e os servidores da agência, apresentou a proposta de revisão tarifária da ANEL Ceará e ouviu as contribuições dos expositores inscritos, as quais foram analisadas pela área técnica, consolidadas no relatório de contribuição da consulta pública nº 4 de 2023, junto com as demais contribuições recebidas no âmbito da CP0423. Com o fechamento da CP, a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais dos limites para os indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2024 a 2027. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF, por sua vez, consolidou os valores necessários para a composição da base de remuneração em 6 de abril de 2023. Na mesma data, a distribuidora apresentou pleitos relacionados ao referido processo tarifário. A SGT, mediante a nota técnica 67-2023-SGT-ANEL, de 12 de abril de 2023, avaliou os pleitos da distribuidora e consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da ANEL Ceará. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Antônio Erildo Lemos Pontes, representante do Conselho de Consumidores da ANEL Distribuição Ceará, Conérgio. O senhor dispõe de até 10 minutos para tanto. Bom dia a todos, senhores diretores. Queria dar um cumprimento especial à doutora Agnes, que esteve conosco lá em Fortaleza por ocasião da audiência pública, lembrando que foi a primeira vez nos 25 anos de ANEL que esteve presente. E eu queria cumprimentar e agradecer ao doutor Sandoval ter voltado na minha fala, porque para o Ceará o doutor Sandoval é um orgulho hoje de estar à frente da diretoria da ANEL, porque ele não nasceu no Ceará, mas é neto de cearense. Então, nós esperamos muito que as palavras aqui colocadas, doutor Sandoval, possa sensibilizar toda a diretoria e mostrar que um Ceará, um Estado sofido e pobre, precisa ter decisões também compatíveis com aquela realidade. Ok? Então, eu não sei se é o que passo, se é o que passa aqui. Ah, já vai passando. Esse é um registro, pessoal, exatamente da presença lá da nossa diretora Agnes, a diretora sorridente, como nós a consideramos, que esteve lá conosco, foi um prazer muito grande. Sintam-se os outros diretores também convidados, um dia estar conosco lá, conhecer a nossa sede, que pelo menos a sede do Conselho funciona bem. A empresa é que precisa, realmente carece de melhorias. Nós nascemos por essa lei, a Lei de 93, essa 8631, em que nós temos, compete ao nosso conselho, só para lembrar a todos vocês, que é o que estamos fazendo agora, posicionamento nas questões ligadas ao fornecimento, as tarifas e adequada prestação de serviços de consumidores, que lá em números arredondados, nós estamos em torno de 4 milhões de clientes, não é uma empresa tão pequena. Sou eu? Obrigado. Eu entro aí, então, sobre a revisão da ENO, no que diz respeito a... Particularmente aqui nessa transparência, eu vou voltar exatamente para a parcela B, que é a parcela da concessionária. E o único resultado que aconteceu na audiência pública de Fortaleza, de todas as contribuições que lá estiveram, foi a grande ação da empresa ENO, que contrata, o grupo ENO contrata os melhores consultores do Brasil, e descobriu algo que até a própria agência nacional não tinha enxergado, que foi colocar mais quase 60 milhões na conta dos consumidores, que a gente acha que é absurdo. A parcela B é o foco da revisão, aumentou pelo uso da referência de mercado não disposto no ProHatch. Então, nós estamos já começando a atropelar a coisa, o período de referência, em vez de ser 12 meses, nós passamos para zero. Aí eu pergunto aos senhores, nós temos um outubro, novembro e dezembro, em que os outros consumidores, os outros 98% de consumidores, que estão consumindo de maneira muito forte, aumentou, cresceu, o mercado bombou. Nós teríamos o mesmo raciocínio para esse tipo de consumidor? Por que nós temos que mudar o ProHatch exatamente para atender a distribuidora? Isso aí é algo que não vai ser. Então, o que era 2,28% quando começou a audiência pública, subiu para 3,05%, penalizando de maneira forte os consumidores que não têm energia solar em seu teto. Na próxima. Eu lembro que está aí esse valor que eu citei, 57,39 milhões que mandou mais para a nossa conta, para o nosso bolso, para a nossa revisão, mais 0,79%, que é algo significativo diante do que a gente tem para trás. Isso só representa 75 mil consumidores que estão sendo compensados, o sistema de compensação de energia elétrica, baseado nessa lei 14.300, que chegou mais uma vez para maltratar os nossos consumidores que não têm direito, não têm dinheiro para colocar a placa solar. Na próxima. E o que acontece, pessoal? Quando eu vou para a tarifa B, veja só o que o Ceará é. 75% dos consumidores são pobres. consumidores da classe residencial. 3 milhões de consumidores nos 4 que a ANEL tem. O índice que lá se pratica, que outros, com certeza, não até mudaram, é o IGPM, e não o IPCA, que é o que norteia o nosso salário. Nossas tarifas vão sendo reajustadas, acima, inclusive, do IGPM. Quando eu pego a história do Ceará, em que, em 2001, a tarifa B1 aumentou 7,9%, quase 8%, o valor do megawatt-hora. Quando eu chego para 2022, isso aumentou mais 24,2%. E quando eu pego agora, comparado a 22 para 23, tem mais 4,84%. Então, para quem é salariado, simplesmente a energia passou a consumir praticamente uma fatia muito maior do seu salário em função dessas decisões que poderia ter mudado. Porque contrato tem que ser cumprido, mas, quando ele fica esdrusto, quando ele passa, tem que ser revisto em qualquer realidade, em qualquer país do mundo. A próxima. Vamos para a tarifa rural B2, que é a que eu mais represento no Ceará e que mais me preocupa. O que aconteceu com a tarifa? Nós tínhamos uma tarifa, em 2021, que aumentou para R$ 518,00, o mega, em 2022, para R$ 600,00, e em 2022 caiu um pouquinho por um direito nosso, reconhecido pela... Que nós caímos exatamente pelo piso com o fim, ela caiu um pouquinho. Mas, quando chega esse ano que não teve mais aquela gordura, teve aí um aumento de 11% em 23, de 32,7% em 22 e de 15,6% em 21, para uma quantidade de consumidores que passa de 11%, que nós estamos falando de 477 mil consumidores. O IGPM se deslocou muito do IPCA para os reajustes da salada dessas pessoas. E nós só estaríamos sendo reajustados pelo IGPM. Aí tem uma interpretação do decreto tema que eu colocaria para efeito do senhor. Nós trabalhamos com fruta. Algum dos senhores quiser experimentar um melão de qualidade? Chama-se melão rei da empresa Itaúegra. Esta empresa tem um melão que, se na sua casa chegar com a qualidade inferior, você vai ler um QR Code na caixinha dele e vai ligar para aquele número dizendo que o melão não chegou como eu esperava. Esse cidadão, na casa dele, vai receber uma caixa de melão com a qualidade que eles estão vendendo. Aí eu vou para o mesmo problema. Agora eu vou para um produto de energia, que é um produto também vendido. Quando eu estou olhando para esse produto de energia, que tem um deckfack péssimo no interior do estado de Ceará, péssimo em Iaiuaba, péssimo em Guaribe, que morreu, muitas pessoas perderam leite, eu tenho um deckfack ruim e vou pagar o mesmo preço de beireles. Então, você faz o seguinte, Anel, coloque o mesmo produto. A empresa tem a obrigação de entregar o mesmo deckfack, já que eu estou pagando a mesma tarifa. É a interpretação fria da lei, direito do consumidor. Se eu estou vendendo melão, eu tenho que entregar o melão naquela qualidade em qualquer lugar do Brasil. Se eu estou vendendo energia, por que que na Aldeota, por que que no bairro famoso o preço é um, que tem um bom deck, um FEC, que a empresa concentra em agradar os mais ricos, e lá no interior, onde tem nossos produtores, eu tenho que entregar uma banana podre e pagar como se essa fosse uma banana de boa qualidade ou um melão de boa qualidade. Então, essa empresa, inclusive, Itaueira, está se instalando lá numa região do Ceará de desenvolvimento, vai gerar 3 mil empregos. Pasme! Eu mandei avisar um ofício para a doutora Sandoval de que ela pediu 3 anos para atender um cliente. Semana passada, eu estive lá no Encontro do Norte, numa empresa chamada Amapá, lá do Amapá, lá do Macapá, que é do outro grupo brasileiro. E o que aquela empresa mostrou? Está fazendo uma obra de 120 quilômetros e pouco mais de perto de um ano e meio. Nós vamos fazer uma empresa de 60 quilômetros em três anos, depois de aprovar todos os projetos, com desrespeito total ao que diz a resolução, que dá um limite de um ano à nova resolução. Então, como é que é tratado isso? Uma empresa que fechou duas lojas de atendimento nos principais bairros de Fortaleza, nos mais pobres bairros de Fortaleza, e até hoje, depois de cinco meses, continuam fechadas. Fechadas por decisão errada, porque tem bairro na Aldeota. Lógico na Aldeota não tem cliente lá, tem uns 500 que se deslocam com coisa, e a Anel até agora não tomou uma providência e precisa tomar uma providência com relação a esse grupo ano, que não é a opinião do Erildo, realmente tem muito defeito. Mas, se está indo embora do Ceará, eu não vi nem o empresário bater palma e ter saudade dela, desse grupo de ano no Brasil. A próxima. lá no Ceará. Sobre a questão ainda do B2 rural, eu mostrei aqui, é o impacto de 475 mil produtores, que representa apenas 9,4% do faturamento, mas que boa parte é a agricultura familiar. Porque, pessoal, pasmem, o Ceará é um estado pobre, tem 4% da população e só representa 2% do PIB. Não tem como a gente não ter sensibilidade e fazer algo diferente, enxergar diferente, como outros estados do Nordeste também. Mas, aqui, eu estou para defender o Ceará, que tem, você vê o que representa, e o que poderia ser diferente. Na próxima, por favor. A questão do lucro, você vê o que acontece com a Ena. Vamos para esse quadrinho. A segunda coluna, do lado esquerdo, a Ena tinha 175 mil, gastava com o pessoal milhões, passou a gastar 162. Ela reduziu os custos com o pessoal em menos 7%. Olha o que aconteceu com o lucro dela. Olha o que aconteceu com o lucro dela. Lá no gráfico à direita. Ou seja, reduz o pessoal, aperta as terceirizadas e o lucro absurdo aumenta muito acima de qualquer situação. Então, as tarifas da Ena foram reajustadas pelo GPM. O Conselho já contestou por dois anos. O GPM se deslocou do IPCA, nas reajustes salariais. O lucro aumentou absurdamente. A Anel tem que olhar para essas coisas, o modelo tem que se ajustar à realidade das pessoas. Na próxima, por favor. E aproveito o seguinte, na AGD, que às vezes ela pede, como pediu agora, 67 milhões, que nasceu, esse pleito nasceu pelo grupo da Ena, pelos grandes consultores que ela contrata, ela explora a AGD também para ganhar dinheiro. Está aí a empresa ligada a ela, a Enaux, ligada ao grupo Ena Mundial, que está lá explorando a AGD para ganhar dinheiro naturalmente, mas ao mesmo tempo corre atrás para puxar mais dinheiro da gente, dos outros consumidores que não têm AGD. Está mostrado aí claramente. Na próxima, o que aconteceu lá em Fortaleza, bem com esse grupo, que é um absurdo fora de qualquer realidade. A empresa explorou, e esse ano agora em agosto, completa 20 anos de uma geradora, uma geradora chamada CPF, geração Fortaleza. Está lá no P100, não sei se ocupa quatro hectares. Em 2001, doutor Sandoval, esta empresa teve um lucro, um lucro líquido, aproximado de 70% do que lucrou toda a empresa em 184 municípios. Os cearenses, que esse contrato era amarrado, pagou R$ 2.400,00 por cada gigawatt por ano. E olha o que aconteceu de geração de R$ 18,00 para cá. Ela comprava energia no mercado cativo de R$ 100,00, e nos vendia, como é o preço que está recente, R$ 480,00. Eu chamava para ele lá, olhando para ele, dizendo assim, vocês têm a galinha dos ovos de ouro? Não, vamos vender o negócio. Vender o negócio porque no próximo ano, agora, vai entrar no leilão e vocês vão deixar de ter essa galinha para gerar ouro. Os ovos todos de ouro dessa galinha aqui, uma verdadeira absurda. E os cearense pagavam R$ 2.400,00, quase metade de todos os quilómetros que aquela empresa construiu vinha de uma coisa não gerada. Elas compravam no mercado mais barato e repassavam para nós por uma diferença três, quatro vezes maior. Absurdo o que é feito com um Estado pobre como o Ceará. Próxima. Aqui eu destaquei alguns pontos da realidade, mas principalmente esse verdinho que eu acho que a Anel poderia ter visto. Representa uma... É uma insignificância com relação a isso. É 0,01%. Nós passamos três anos de pandemia, todos os conselhos sem poder fazer muita coisa. Nós fazíamos reunião virtual, não podia viajar, não tinha encontro, não tinha nada. Não tivemos como fazer ação no colégio, alguma coisa. E aí nós tivemos que devolver um percentual muito pequeno quando a Anel podia rever esse número e dar para o Conselho voltar a fazer um trabalho muito grande. Porque se vai para a modicidade de Sedefara, é tão insignificante. Mas o trabalho que o Conselho faria com esse dinheiro aqui nas escolas, educando as pessoas, levando alguma coisa, seria extraordinariamente bom. Então, eu acho que caberia uma revisão da Anel sobre isso. Foram quatro anos parados, situações diferentes, demandam decisões diferentes. E a Anel tem essa carta na mão. Na próxima? Já para os encaminhamentos finais, doutor Herudo. Tá? Finalzinho já está rapidinho. Aqui eu falo sobre a questão do DECFEC, aquela coisa que eu disse, o Conselho deseja melhorar a melhoria da qualidade da empresa, mas esquecendo que isso não pode ser a qualquer preço para melhorar a operação, só que além das questões da nota técnica, sejam incluídas as seguintes questões. qual o investimento previsto associado à redução do DECFEC por conjunto daquela companhia? Qual a redução do DECFEC apenas com ações operacionais? E qual a redução do DECFEC em medidas preventivas? A Anel não tem cliente, ela tem consumidor. Então, medidas preventivas lá é sob pressão. Próxima, por favor. Aí você mostra exatamente que não é alguma coisa qualquer. Isso que a gente está dizendo aqui não somos nós não, vem aqui da casa. Olha onde é que se encontra as quatro tirantes de Goiás que foram vendidas recente, mas onde é que se encontra essas quatro empresas em um ranking de 29? Então, não é um acidente, não. São Paulo só está melhorzinho porque São Paulo é um compacto de uma densidade muito grande e chegaram com ela pronta para ganhar dinheiro à vontade e mandar para a Itália. Mas as outras empresas do Nordeste estão aí e aconteceram depois que a empresa foi seis anos consecutivas a melhor do Brasil e onze vezes consecutivas do Nordeste. Depois que o grupo entrou foi uma derraída total e os cearense estão lá sofrendo. É quase a última. Para concluir, doutor. Para concluir, efeitos do Prodiche no modo que define que os cálculos de perda de energia distribuídos calculados a partir da energia medida dos pontos de consumo apreciado e não da faturada. Efeitos da Unitec sobre o mercado de baixa tensão no mercado de tal, tal, análise. Também desacordo com o Prodiche, mais uma vez um atropelo. Solicitamos então, pode seguir. Solicitamos então que a diretoria mantenha a condição estabelecida no projeto do módulo 2.5 e também o efeito da revisão desses 57 de noite que nós estamos pagando que não devia, 117 de noite. Solicitamos a diretoria revisão das pedras técnicas conforme o estabelecido no Prodiche. O Prodiche é o documento que nos orienta a isso. Também solicitamos valores utilizados no Conselho com relação à pandemia que eu disse antes. Importante que a ANEL veja a carta de várias reivindicações que foi dito em resposta para o Conselho de que isso era assunto da ASSE. São assuntos regulamentares, quem cuida dessa casa aqui. A ASSE não regula. A ASSE é contratada para tomar de conta de um assunto. Então, quando me respondem aqui da ANEL de que assuntos regulamentares que tomam de conta, eu achei que o Conselho teve muito pouco prestígio na resposta que recebeu. Muito obrigado pelo espaço e tenham um bom dia. Bem, primeiro, agradeço a manifestação do doutor Erildo, representando o Conselho de Consumidores da ANEL, da concessão da ANEL-CEARÁ, e solicito manifestação do procurador-geral da agência. Senhoras diretores, senhora diretora Agnes, bom dia, muito obrigado pela sustentação oral do senhor Erildo. A procuradoria não tem considerações a fazer em relação a esse item. Então, sim, tenho vários comentários, mas acho que depois, quando passar para a parte da explicação do voto, eu comento os pontos trazidos pelo senhor Erildo. Então, vou chamar, vou ler só o início da fundamentação, e depois chamar a apresentação técnica. trata-se da revisão das tarifas da ANEL-CEARÁ, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 3,06%, sendo menos 3,77% em média para os consumidores conectados na alta tensão, e de 5,51% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. E o detalhamento, eu vou passar, então, para a apresentação técnica, que vai ser realizada pelo especialista em regulação da SGT, Devete Ferreira, que vai, então, apresentar um pouquinho o resultado da consulta pública, 04-2023, e o resultado da revisão tarifária periódica da ANEL-CEARÁ, a vigorar a partir de 22 de abril de 23. Bom dia. Vou fazer uma apresentação técnica da SGT a respeito do resultado, da proposta de resultado da revisão tarifária periódica da ANEL-CEARÁ. Como de costume, esse gráfico, mostrar esse gráfico que demonstra o efeito de cada item que compõe a tarifa, que notamos que a parcela A produzir um efeito de 2,93%, ao passo que a parcela B de menos 0,21%. Quanto aos componentes financeiros, tanto o que entra nas tarifas, quanto os que estão sendo retirados, tem um efeito final de 0,35%. Daí, chegando, agregando todos esses efeitos, chegamos ao efeito médio final de 3,06%. O efeito final esse efeito médio não é igual para todos os consumidores, porque depende do grupo e da modalidade tarifária ao qual ele pertence. Dito isso, desse efeito médio final de 3,06%, percebemos um efeito de menos 3,77% para o alto tensão, ao passo que o grupo de baixa tensão é um efeito positivo de 5,51%. A diferença de efeito entre o alto e o baixa tensão é justificada por dois fatores. Primeiro, as novas tarifas de referência que são calculadas nas revisões, que identificou mais ativos para atender os consumidores de baixa tensão e a variação dos custos de aquisição de energia, que também houve uma variação positiva, significativa, e esses custos de energia têm impactos apenas sobre os consumidores cativos, dos quais o grupo de baixa tensão pertence. Então, o efeito das novas terres e a variação do custo de energia contribuíram para essa diferença de efeito. Detalhando um pouco a parcela A, temos aqui os encargos setoriais com efeito de menos 0,14%, aqui notamos que desse efeito com efeito de aumento, nós identificamos aqui a CDE, a nova cota de CDE-GD com efeito de 0,35%, a nova cota de CDE-Uso para 2023 para distribuidora com efeito de 0,73% e o início do recolhimento da cota da CDE escassez hídrica com efeito de 1,71%. Por outro lado, o aporte da CDE-Eletrobras produziu um efeito de redução de menos 2,79% e a variação do PROINF foi um efeito de menos 0,26%. Aqui no item transporte, temos uma variação de um efeito de 1,23% responsável pelos novos custos da rede básica aprovada pela agência em julho de 2022 e na compra de energia temos um efeito de 1,84% sendo que os contratos de garantia física são responsáveis por um efeito de 2,54% e o encerramento do contrato bilateral previsto para dezembro desse ano produziu um efeito de menos 2,05% com isso a parcela produziu um efeito final de 2,93% Aqui falamos um pouco sobre as perdas regulatórias as perdas técnicas calculadas pela agência para a distribuidora resultaram em um percentual de 9,22% destacando que desde os processos dos últimos processos de revisão vem sendo realizado um ajuste nas perdas técnicas a fim de corrigir uma inconsistência no cálculo para adicionar a energia do mercado de micro e min geração distribuída injetada na rede Quanto às perdas não técnicas um percentual foi reconhecido o percentual para a distribuidora de 9,99% ao longo de todo o ciclo e aqui destacar que a distribuidora ela apresentou um pleito nesse ponto visando antecipar os efeitos de uma discussão inaugurada na tomada de subsídio 28,2022 Esse pleito ele foi a distribuidora ela avisa que ela solicitou que a perda não técnica fosse calculada sobre o mercado medido e não faturado e o pleito foi negado porque essa tomada de subsídio ela ainda está sobre análise de contribuições Passando para a parcela B Parcela B nós temos aqui os custos operacionais Os custos operacionais com efeito de menos 0,59% foi identificado que os custos operacionais contidos nas tarifas estão acima do limite superior da faixa de eficiência demonstrando uma necessidade de redução desse custo ao longo do ciclo daí o efeito de menos 0,59% a base de remuneração foi responsável por um efeito de menos 0,9% e as receitas recuperáveis um efeito praticamente nulo aqui também a distribuidora apresentou um pleito requerendo que o método de cálculo da parcela de receita recuperável sobre a receita de bandeiras fosse alterado esse pleito também foi negado porque esse procedimento está fora do regulamento vigente quanto a parcela de ultrapassagem de demanda excedente reativo e outras receitas produzir um efeito de menos 0,35% aqui já foi deduzida aquelas antecipações ocorridas nos processos passados e aí a distribuidora também apresentou um pleito nesse item solicitando que essa devolução fosse incorporada no cálculo como um componente financeiro e não como um redutor de um econômico redutor de parcela B ele também foi negado porque esse procedimento proposto pela distribuidora ela contraria o método que foi aprovado quando da primeira antecipação ocorrida lá em 2021 e aí não foi nós não acatamos também esse pleito por fim o ajuste um ajuste a parcela B que vem ocorrendo desde a revisão da Enel Rio que ela é um ajuste associado à redução do mercado decorrente da entrada de unidades consumidoras no mercado de micro e mini geração distribuída com um sistema de compensação de energia elétrica esse efeito foi de 0,80% com isso com todos esses itens a parcela B produziu um efeito final de menos 0,21% quanto ao fator X que é formado pelos componentes PD T e Q no caso dessa revisão o componente PD foi definido em 0,74 o T em 1,44 e o Q em menos 0,30% passando para os componentes financeiros com o efeito final de financeiro de entrada de financeiras de menos 3 e 17 destacando a CVA em processamento com efeito de menos 1,37% o efeito final que decorre da diferença da cobertura concedida no processo passado e os custos efetivamente corridos pela distribuidora ao longo no período de apuração da CVA aqui nós temos aqui nós temos também a neutralidade de crédito de PIS e COFINS com efeito negativo de 1,07% que esse efeito decorre do fato de que os créditos de PIS e COFINS incluídos na RTE ocorrida em julho do ano passado elas não permaneceram nas tarifas por 12 meses aqui também a distribuidora ela fez um pleito solicitando um ajuste nesse cálculo que foi acatado foi analisado e acatado pela área técnica a reversão do financeiro de bandeira escassez hídrica que era um item de mitigação tarifária do processo passado a reversão daquele componente financeiro produziu um efeito de 2,33% já os itens para a modicidade tarifária desse ano produziram efeito de menos 6,05% com destaque para os créditos de PIS e COFINS com 5,77% de redução nesse gráfico a gente faz um comparativo entre os efeitos apresentados na consulta pública e o resultado proposto na consulta pública foi apresentado um efeito de 2,28% que agora está sendo proposto um efeito de 3,06% que eu destacar três itens que sofreram mais variações o primeiro deles é a migração do componente da CDE eletrobras de 2022 que lá na consulta pública ele havia sido classificado como componente financeiro e ele foi reclassificado para um componente econômico daí ocorre essa variação entre os encargos setoriais e os componentes financeiros a parcela B houve também um aumento da parcela B comparando a CP e esse resultado e o que pode justificar essa variação é o ajuste que já foi mencionado na parcela B relativo ao sistema de compensação de energia elétrica o aumento da taxa de depreciação o aumento do custo de capital e a variação do IPCA então esses quatro itens contribuíram para esse aumento da parcela B nesse período aqui para finalizar a apresentação vou falar um pouco sobre os indicadores de continuidade o DEC que é a média de horas os consumidores ficam sem fornecimento e o FEC a média de interrupções as barras indicam os valores apurados e a linha azul escura indica os valores limite de DEC já estabelecido e as linhas azul claro a linha azul claro mostra os novos valores limites propostos para os próximos ciclos quanto ao FEC as barras indicam os valores apurados a linha vermelho escura indica os valores de limite FEC estabelecido e a linha vermelho claro os novos valores propostos para os próximos anos bem era isso bom dia obrigado obrigado Devete aproveito para agradecer a equipe de vocês e os meus assessores também as assessoras por me ajudar a construir o voto então assim antes de passar a leitura de alguns trechos do voto só eu queria então agradecer agradecer muito todos que participaram do processo da audiência pública em especial o Conselho de Consumidores de Energia Elétrica o Conerj com todas essas contribuições ao processo todos que compareceram no dia da audiência pública também aqueles que deram contribuições no âmbito da CP a agência reguladora do estado do Ceará Arce pela parceria e pelo acompanhamento em fiscalizações realizadas no estado e claro a equipe da Anel que me acompanhou na viagem para Fortaleza para a devolução e para a realização da audiência pública e diversas interações que realizei lá e aí sobre isso eu queria você pode colocar para mim por favor no item 86 do voto então assim a primeira parte do voto é justamente essa parte mais técnica da revisão em si e aí sobre esses itens anteriores eu só queria informar para vocês que todas a gente ao longo do voto foi tratando dos pleitos da concessionária também então a parte de perdas técnicas e não técnicas está tratada nos parágrafos 31 a 35 a parte de receitas irrecuperáveis nos parágrafos 43 a 46 a parte sobre ultrapassagem de demanda e excedente de reativo nos parágrafos 48 a 56 e depois uma questão que eles trouxeram de neutralidade piscofins dos itens 64 a 68 então isso está tudo no voto e aí agora sobre então esses parágrafos que eu acho que é importante dizer porque tem muito a ver com a fala do conselho aqui que tem mais a ver com a parte de qualidade que não é em si o objeto da revisão tarifária mas eu acho que foi muito presente em tudo que a gente escutou lá no Ceará então considerando a observável piora dos indicadores então o trecho acima fala justamente do DECFEC que a gente calcula aqui na revisão e aí a gente consegue mostrar o gráfico com essa piora do DEC principalmente do DEC então considerando a observável piora dos indicadores de qualidade entre 2019 e 2021 porque a partir de 2022 a gente já consegue ver alguma recuperação conforme destacado no relatório deste voto realizei diversas reuniões ao longo da instrução desta revisão tarifária periódica com o objetivo de ouvir as partes envolvidas não só com o processo tarifário em si mas também em relação a prestação a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica por parte da Enel Ceará pode descendo por favor nesse sentido em fevereiro de 2023 acompanhei o diretor Sandoval Feitose representantes das áreas SFE SRD e SMA em reunião realizada com a senadora Augusta Brito e o deputado Fernando Santana naquela ocasião os parlamentares falaram sobre a deterioração na prestação do serviço da Enel Ceará a partir de 2019 da insatisfação atual dos consumidores cearentes apresentaram as dificuldades que a população do Ceará tem enfrentado com a distribuidora indicaram a evolução do número de reclamações acerca dos serviços prestados aumento da frequência e duração das interrupções do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária entre outras preocupações dando continuidade a esse trabalho estive presencialmente acompanhada da equipe técnica da Anel na sede do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Ceará em Fortaleza para entender as principais preocupações e necessidades dos consumidores na visão deste conselho foram apontados aspectos relacionados à insatisfação dos consumidores com o serviço prestado pela distribuidora especialmente os atrasos na conclusão das novas ligações e os fechamentos de lojas de atendimento presencial em regiões importantes como o posto de atendimento do Conjunto Ceará que ocorreu após o período da pandemia Covid-19 sem justificativa motivada por estudos conforme solicitou o Conselho na reunião que realizei presencialmente na sede da Agência Reguladora do Estado do Ceará também acompanhada dos servidores dessa agência a Arce ratificou a piora na prestação do serviço pela Anel do Ceará a partir de 19 ressaltou a importância da atuação da fiscalização com vistas a garantir a qualidade dos serviços prestados gostaria de destacar a importância do convênio da Anel firmado com a Arce o que nos permite estar em constante melhoria no processo de monitoramento e fiscalização da Enel Ceará especialmente em face do acompanhamento relacionado às questões locais realizado pela Agência Estadual durante a audiência pública número 4 de 23 realizada em 2 de março de 23 em Fortaleza recebemos diversas contribuições incluindo depoimentos de apreço a atuação da Enel Ceará em especial pelos projetos de ação nas áreas de tecnologia da informação mídias digitais sustentabilidade eficiência energética e sócio-educativos cito aqui alguns projetos mencionados pelos expositores no âmbito da AP número 4 de 23 os quais tem participação da Enel Ceará o projeto apresentado pelo expositor senhor Paulo Medeiros o pequeno Nazareno que realiza ações voltadas para crianças e adolescentes em situação de rua e de baixa renda o projeto proativo apresentado pela senhora Carol Teres o qual fomenta ações relacionadas a projetos de lazer expostos nas comunidades searentes a ferramenta conta contigo exposta pela senhora Joana Cantillo Mota Clemente que faz parte do Instituto Primeira Infância que promove projetos sociais voltados para crianças e mulheres de comunidades searentes tal ferramenta permite coletar doações para instituições e projetos via pagamento da fatura de energia elétrica reforça ainda que as contribuições técnicas relacionadas ao cálculo tarifário recebidas não só na audiência pública bem como ao longo da consulta pública foram devidamente avaliadas na equipe pela equipe técnica da SGT estão consolidados no relatório de contribuição da consulta pública 4 de 23 faço apenas uma ressalva quanto ao aumento tarifário da classe dos consumidores rurais ponto abordado tanto pelos parlamentares quanto pelo Conest destaco que o desconto concedido aos consumidores rurais foi estabelecido por meio do decreto 7891 de 23 de 2013 entretanto o normativo estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 2019 os descontos previstos para essa classe seriam reduzidos a razão de 20% ao ano sobre o valor inicial até que a líquida fosse zero que ocorreu este ano que passou por uma alteração em 2019 no decreto em face do exposto entendo oportuno esclarecer que a NEL no âmbito de suas atribuições monitora e fiscaliza periodicamente aos concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica a partir da mensuração de indicadores de qualidade e de eficiência na prestação de serviço além de fixar metas regulatórias que incentiva a busca da melhoria contínua pelas concessionárias especificamente com relação a prestação de serviço pela NCR é notório que os indicadores de qualidade representados pelos indicadores de duração e frequência das interrupções de fornecimento de energia DECFEC pioraram consideravelmente a partir de 19 conforme indicado no gráfico 7 e 8 desse voto a queda desses indicadores junto ao aumento de número de reclamações registradas pelos consumidores refletido na piora de outros indicadores monitorados pela NEL levou a agência a intensificar suas ações de fiscalização na distribuidora seja diretamente pela NEL ou por meio do convênio com a Arce desde 2018 foram realizadas 21 ações de fiscalização já concluídas em que foram firmados 12 planos de resultado entre a NEL a Arce e a distribuidora e 9 processos punitivos instruídos os quais resultam em aproximadamente 47 milhões em penalidade mútua além das compensações individuais que constam na tabela 6 recordo que o plano de resultados é um instrumento de fiscalização utilizado pela NEL em que se firma um compromisso com o agente fiscalizado para a melhoria da qualidade do serviço prestado por meio dos cumprimentos de metas em um prazo determinado ademais atualmente encontra-se em andamento pela NEL a Arce cinco ações de fiscalização quanto aos serviços prestados pela NEL que inclusive estão relacionados aos principais temas apontados pelas instituições ouvidas o que reforça a preocupação da agência com as questões relacionadas à prestação do serviço prestado são elas quatro planos de resultados firmados com a concessionária para o período de outubro de 22 de setembro de 23 para os temas atendimento faturamento ligação com obra continuidade do fornecimento um processo punitivo já iniciado relacionado ao tema ligações com necessidade de obra quanto ao fechamento do posto de atendimento presencial do conjunto será conforme mencionado o conselho demonstrou preocupação com a desativação dessa loja física para atendimento aos consumidores locais isso porque o conjunto será é um dos bairros mais populosos e carentes da cidade de fortaleza e o fechamento desse posto de atendimento presencial em sua avaliação causou impactos significativos no serviço prestável pela NCR à população mesmo diante da solicitação tanto por parte do Coneg reiteradas vezes quanto por determinação da SMA da realização e envio de estudo por parte da NCR que contém a motivação da decisão da distribuidora na desativação da loja a distribuidora limita-se a responder que está atendendo ao regulamento que estabelece a obrigação de apenas um ponto de atendimento presencial por município sem apresentar nenhum estudo motivado além de argumentar que ampliou os canais virtuais de atendimento já existentes em face em face das articulações que realizei ao longo deste processo tarifário me chamou atenção a insatisfação dos consumidores com os serviços prestados pela distribuidora de forma que entendo relevante avaliarmos se as alternativas apresentadas para a distribuidora são realmente adequadas e suficientes para atender as necessidades dos consumidores desse conjunto diante disso então isso que eu queria dizer aos meus colegas diretores encaminho determinação adicional para que a NCR apresente estudo detalhado que justifique o fechamento do posto de atendimento presencial no bairro Conjunto Ceará esse estudo deve considerar os impactos de fechamento do posto nas condições de atendimento dos consumidores locais bem como as possíveis alternativas de atendimento disponíveis na região devendo contemplar os seguintes itens perfil dos consumidores do bairro Conjunto Ceará o estudo deve considerar o perfil socioeconômico dos consumidores do Conjunto Ceará com informações sobre sua renda escolaridade acesso a serviços de telefone e internet e necessidades específicas de atendimento quantidade de demandas mensais recebidas no posto antes do fechamento o estudo deve apresentar os pedidos de informações e solicitações de serviços recebidos no posto de atendimento presencial no Conjunto Ceará nos dois anos anteriores a seu fechamento com informações sobre os tipos de problemas enfrentados pelos consumidores tempo médio de espera de atendimento no posto Conjunto Ceará nos últimos dois anos anteriores a seu fechamento quantidade de demandas mensais recebidas por outros canais após o fechamento apresentar de forma discriminada por canal a quantidade de reclamações pedidos de informação e solicitação de serviços recebidos por outros canais de consumidores residentes no Conjunto Ceará nos dois anos após o fechamento com informações sobre os tipos de problemas enfrentados pelos consumidores discriminar por tipo de serviço comercial conforme anexo 4 da resolução normativa 1000-2021 a quantidade de serviços realizados nas unidades consumidoras localizadas no Conjunto Ceará o prazo médio e a compensação paga aos consumidores em caso de descumprimento dos prazos distância média do posto de atendimento presencial mais próximo do Conjunto Ceará bem como as formas possíveis de deslocamento histórico dos últimos quatro anos de DEC-FEC do Conjunto Elétrico que atendem ao bairro alternativas de atendimentos disponíveis na região o estudo deve avaliar a qualidade e adequação das alternativas de atendimento disponíveis na região como as lojas de atendimento presencial da Enel Ceará o teleatendimento o WhatsApp o aplicativo e a unidade móvel de atendimento e o site e apresentar histórico de presença no bairro e atendimento mensal das unidades móveis de atendimento no Conjunto Ceará nos últimos dois anos por fim reforça a importância da continuidade das ações de fiscalização realizadas pela ANEL em parceria com a ASSE e do acompanhamento rigoroso do cumprimento dos planos de resultados firmados com a distribuidora com as devidas penalidades cabíveis caso ocorra descumprimento das metas firmadas então isso foi um ponto muito específico porque foi trazido por muita gente essa questão do Conjunto Ceará e de fato a própria SMA já tinha interagido com a concessionária pedido esclarecimento e nunca chegou a um esclarecimento muito fundamentado então acho que é a ocasião para a gente aproveitar e determinar que eles realizem de fato um estudo fundamentado para justificar se é para manter ou não a loja física no Conjunto Ceará a gente pode avaliar junto com a SMA se a gente trata junto claro não sem problemas então vou passar a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta os processos vou ler ali mais fácil nos processos 48500-06882 2022-26 e número 48500-068 08251-2022-41 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Ceará na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Enel Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 23 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,06% sendo menos 3,77% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 5,51% em média para os consumidores conectados na baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUG e a energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dite de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDS repassado pela CCE AINEL será de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta, intermediário e fora de ponta fixar os componentes T, PD do fator X em menos desculpa 1,439% e 0,739% respectivamente fixar os limites para os indicadores de continuidade da ECFEC para o período de 2024 a 2027 a serem observados pela AINEL será fixar o referencial regulatório para a perda de energia para o seja ajuste de 2024 a 2026 conforme tabela abaixo e depois o E tem que passar do, desculpa que não volta que está errado lá do item antes do H para o H e depois E determinar que a AINEL será a presente para avaliação da superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA e da superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade estudo que motivou o fechamento do posto de atendimento presidencial do conjunto Ceará em até 45 dias contados dessa decisão seguindo critérios elencados no parágrafo 101 deste voto Em discussão a matéria Eu só queria tirar uma dúvida não sei se com a Águas ou com a área técnica entender se aquele pleito do aproveitamento do crédito dos anos passados do Conselho de Consumidor foi atendido na tarifa que a gente já deliberou no caso acho que do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul deferindo o pleito do Conselho de Consumidores eu queria ver se alguém da área técnica pode me informar se o pleito foi atendido aqueles 400 e poucos mil Eu verifiquei aqui com as minhas assessoras pode falar né Devete mas acho que não não houve a devolução e aí eu queria até pedir desculpas porque de fato isso foi uma coisa que passou bastante desapercebida até pela minha relatoria do processo não sei se você quer analisado Eu queria só fazer uma observação só pegar aqui o gancho do diretor Ricardo eu entendo que de fato nós tivemos alguns anos em que não foi possível fazer o uso do recurso mas também a gente tem que olhar com parcimônia porque eventualmente quatro anos que não não se usou o recurso também não se vai simplesmente replicar o mesmo valor porque também é uma capacidade física de fazer uso desse recurso eu acho que é possível pelo menos entendo é possível achar um equilíbrio entre as duas coisas ou seja e aí eu vou fazer eventos vou fazer exemplos da nossa vida cotidiana eu não consegui gastar por exemplo um recurso durante um ano então me dá tudo que eu vou gastar esse ano todo não também não é possível porque eu acho até que os próprios conselhos não tem estrutura para gastar investir todo esse recurso então eu acho que a diretora Agnes eventualmente vai com certeza achar um equilíbrio aí nesse ponto eu estava até perguntando aqui para o diretor a minha dúvida é assim de fato eu peço desculpa porque passou desapercebido esse item para mim estava comentando até com os assessores as assessoras agora agora regimentalmente falando o conselho de consumidor ele tem competência para entrar com o recurso para pedir sobre essa decisão para pedir esse item porque de fato formalmente não está no processo o pedido não sei se está na correspondência de vocês essa questão então a gente pode o que eu sugeriria entre com o recurso o processo nesse item cita a correspondência que vocês já mandaram daí a gente vai fazer essa análise como indicou o diretor Sanoval do quanto que é razoável a gente concorda a gente sabe o quanto os conselhos se esforçam e que eventualmente os recursos não são suficientes então óbvio que uma sobra de recursos é sempre desejável e pode ser meritória mas a gente tem que só avaliar direitinho como conceder isso e se é todo o montante ou não eu só vou fazer uma ponderação é que no caso do Mato Grosso do Sul nós aprovamos 171 mil que tiveram retido e que vamos poder foi todo o valor que foi retido foi liberado 171 mil que foi aprovado para o Mato Grosso do Sul o pleito também do Conselho de Consumidores eu não lembro se no Mato Grosso teve mas eu posso apurar sim entendi a época que era um pleito justo e aí agora vou aproveitar aqui e agradecer o Erildo pelas falas e dizer que o processo tarifário é um momento que a agência tem pouca discricionalidade em relação a aplicação da norma vigente principalmente em relação a legislação que vem ao caso eu vejo a atuação dos conselhos consumidores eu tenho dito isso onde eu tenho ido eu tenho em todas as revisões que eu sou relator que o o Conselho de Consumidor ele tem uma atuação muito forte no momento nesse momento mas no momento da aplicação da lei em si de fazer esse movimento junto ao legislativo a gente não vê isso muito forte a gente vê deputados senadores e no caso do Congresso Nacional e não vê o o Conselho de Consumidor explicando o efeito que tem cada lei diretamente ao consumidor então assim foi nesse sentido que eu entendi que efetivamente teria aproveitado o dinheiro para fazer essa conscientização juntos aos parlamentares federais de cada estado no intuito de conscientizar que cada lei que é aprovada no Congresso ela tem um efeito para ajudar uma classe mas essa conta vem para alguém. Como bem citado por você, a própria Lei nº 14.300, que criou lá, criou uma conta para os consumidores cativos pagarem. Isso, os parlamentares do Ceará, eu acredito que eles não tiveram essa clareza, e eu acho que o Conselho do Consumidor é um aliado do consumidor e da agência para ter o maior esclarecimento junto aos parlamentares do seu Estado, no sentido de esclarecer, olha, isso aqui que o senhor está propondo, se aprovado, vai custar tanto para o consumidor. Então, o que você defendeu aqui, eu estou lhe fazendo um pleito que, em ser indeferido, eu já manifesto a minha posição aqui, eu acho que a gente deveria deferir hoje o pleito dele, foi feito os R$ 400 mil, porque está no pleito e acho que a gente consegue calcular. Só a título de propósito. Eu só tenho uma observação, diretor Ricardo, até a respeito à opinião. Eu acho assim, nós estamos falando aqui de liberar um recurso e que nós precisaríamos ter, e aí precisaríamos ter um planejamento do uso desse recurso, porque, assim, de bate-pronto, eu posso assegurar que, acompanhando o que eu já tenho visto, o trabalho dos conselhos, não há estrutura para o uso imediato desse recurso. Então, a gente poderia avaliar, acho que a diretora Agnes deu um encaminhamento, de, eventualmente, o conselho apresentar em recurso um planejamento para o uso disso, e a diretoria, o diretor que tratar esse tema, poderia fazer. Porque, eu não sei o caso do Mato Grosso do Sul, o diretor Ricardo, como ele avaliou o exante durante o curso do processo, ele tinha elementos suficientes para, eventualmente, concluir o que eu, nesse momento, não tenho condições. De decidir logo, agora, libera R$ 400 mil para o conselho, para ele fazer uso desse recurso. Nós não sabemos se o conselho tem estrutura para fazer uso desse recurso de forma eficiente. Então, diferente do caso que o diretor Ricardo, com muita propriedade, analisou no processo, nós teríamos que tomar essa decisão agora, que bate pronto. Então, esse é, talvez, um pouco de dificuldade que eu teria. Eu queria... Desculpe, diretor Agnes. Só fazer uma observação, acompanhando isso que o diretor Ricardo colocou. Eu entendo, eu concordo com o que foi dito pelo diretor Sandoval, de que precisa haver um planejamento, precisa haver um estudo pela própria ANEL em relação a esse ponto. Mas o que me incomoda, e aí eu quero revelar esse incômodo, é que a gente precise que o Conselho de Consumidores entre com um recurso para que a ANEL trate dessa questão. Eu acho que não há necessidade disso. a própria ANEL, ao reconhecer que há aí uma questão a ser elucidada, ela poderia, inclusive, poderia estar no próprio voto da diretora Agnes, de que as áreas técnicas da ANEL se debrucem sobre esse tema, eventualmente fazendo contato com o Conselho de Consumidores, para que a gente chegue à conclusão. Eu estou olhando do ponto de vista da forma, porque me parece que o Conselho de Consumidores não precisaria entrar com o recurso, uma vez que nós estamos reconhecendo aqui nessa discussão que isso precisa ser reavaliado. É mais pela forma, porque é mais um movimento que o Conselho de Consumidores teria que fazer, uma vez que a ANEL, sem necessidade, uma vez que a ANEL já está reconhecendo isso. Acho boas as ponderações, e aí estava aqui tentando esclarecer com as minhas assessoras, porque eu não tinha me dado conta desse ponto especificamente. Eu falei, isso estava na carta, a minha assessora falou assim, que leu a carta duas vezes e que não achou esse ponto na carta. Então, assim, realmente, eu não tinha consciência desse problema e, pelo que eu entendi, a norma estabelece que tem que ser devolvido para a modicidade tarifária. Então, eu tendo a preferir, tá, Erildo, que você, de fato, entre com o recurso, aponte essa sobra de recurso, justamente, talvez, na linha do que o diretor Sandoval falou, do que vocês pretendem, como pretendem aplicar, e a gente vai fazer, tipo assim, a meritória análise do pleito, porque a gente acha que tem mérito sim, tá? É porque, realmente, como disse Sandoval, assim, eu não sabia dessa questão especificamente. E é só, eu concordo com o diretor Elvo também, veja como a gente tem, a gente está quase chegando no mesmo ponto. A dificuldade aqui é porque é o seguinte, nós, estou entendendo que nós teríamos que tomar essa decisão agora. E, ao tomar essa decisão agora sem elementos, nós poderemos incorrer em um erro. Ou, e aí, o Mangueira está aqui, que tem relacionamento direto aí pela SMA com as agências, com os conselhos consumidores, uma pergunta que pode vir. Se nós aprovarmos, exatamente, nos estritos termos do voto proposto pela diretora Agnes, ou seja, não aprovando essa sobra orçamentária para os conselhos, é possível, depois, nós fazermos isso? Sem o próprio recurso? Porque aí, o pleito está dado, vai ser feita a análise, é sorteado para um relator, e não necessariamente um recurso. Porque, o que eu entendo assim, nesse momento, nós estamos aprovando a estrutura tarifária. E, quando a gente aprova a estrutura tarifária, nós estamos dizendo, este valor de R$ 400 mil, aqui, ele está sendo reconhecido para a modicidade tarifária. Porque é no momento que nós aprovamos a tarifa na sua composição para os próximos quatro anos. Aí, tem esses R$ 400 mil, que vai estar em discussão. Vai ser feita a análise do pedido, que já existe. Aí, vamos supor que a SMA coloque e diz assim, olha, dos R$ 400 mil, R$ 200 mil são meritórios. Como é que a gente aprova isso diretamente? É na tarifa, não é isso? Então, teria que eu aprovar uma outra tarifa? Davi, por favor, então. para a gente tentar achar aqui uma solução que nem seja um recurso burocrático e tudo mais, e tente endereçar minimamente o tema. É, porque eu, desculpe, Davi, mas é porque me parece que é em respeito, inclusive, ao Conselho de Consumidores que está aqui presente, e que fez uma apresentação, uma sustentação oral muito eloquente e importante, é que nós estamos dando um trabalho para o Conselho de Consumidores adicional, e aí um trabalho também para a ANEL, que vai ter que sortear um relator, voltar o processo para a pauta, quando poderia ser de forma muito mais simples. Davi, por favor, explica aí como é que seria a melhor forma de tratar isso. É, assim, na minha opinião, o valor, ele é relevante para o Conselho de Consumidores, mas precisa ser analisado o uso desse recurso, se é todo ele, como o doutor Sadoval sugere, que seja, talvez, elaborado um plano de atividades, ou de, o que ele vai fazer, o Conselho vai fazer com esse recurso, e aí, eu acho que deveria ser em sede de recurso mesmo, como a doutora Agres, o valor é relevante para o Conselho e é irrelevante para a empresa. Você não, necessariamente, você precisa rever a tarifa, você pode dizer o seguinte, olha, dê 200 mil a mais para o Conselho de Consumidores, aprova o que ele está pedindo, e essa diferença você devolve para a empresa no ano que vem. Então, assim, não precisa mexer na tarifa por um valor tão pequeno. Ótimo. Então, vamos, sugestão aqui, encaminhar que isso seja feito uma análise desse pleito de outra, pela SMA, e aí, se deferido, fica, a gente autoriza a distribuidora a repassar o dinheiro do consumidor e fica um componente financeiro para a tarifa no ano que vem. É isso? É. A gente pode colocar essa determinação adicional, então. Perfeito. Está bom. Não necessariamente um recurso, ou seja, o pleito vai ser analisado. Perfeito. E aí, a diretora Agnes sugere no voto, como acatado pelo, como sugerido pelo diretor Ricardo, uma determinação adicional, que o pleito do Conselho Consumidor seja avaliado no prazo, aí sugere um prazo de 60 dias, 40 dias, você? Excelente. Você é diretor Mosa, está quieto. Bem, tem mais algum comentário a respeito do voto? Eu queria fazer uma observação. Primeiro, agradecer as palavras do doutor Erildo. De fato, temos aí um apreço muito importante aqui por todas as concessões do Brasil, mas em especial aí do Ceará. Temos um carinho muito grande, porque é realmente uma concessão que é muito bem acompanhada pelo Conselho, Federação das Indústrias, que o doutor Erildo também faz parte, representando um segmento importante lá. e dizer que a diretora Agnes, se eu não me engano, esse é o primeiro processo de revisão tarifária. A diretora Agnes se dedicou de forma exemplar no processo, como de forma bastante particular em tudo que ela faz, ela coloca uma energia muito grande, busca entender os processos e o caso, então, posso dizer que o caso do Ceará foi muito bem cuidado pela diretora Agnes. e parabéns, diretora Agnes, tivemos, como foi visto aí, algumas interlocuções com autoridades públicas do Estado, com deputados, com senadores, com o próprio governo do Estado, e a Arce também, a diretora Agnes, atuou de forma brilhante, com equilíbrio, buscando entender e compreender as diversas interlocuções, as diversas interferências no processo tarifário, que é um processo sempre muito complexo em todos os casos, destacar também que ano passado nós tivemos uma discussão muito intensa envolvendo o processo tarifário do Estado do Ceará, naquele momento muito bem conduzido pela diretora geral substituta, a doutora Camila, que naquele momento houve uma discussão sobre projeto de decreto legislativo, o que foi superado sobejamente pelos argumentos da agência, pela atuação também diligente dos parlamentares daquele Estado, que atuaram na frente correta, que foi atuar no sentido de aprovar a lei do uso dos recursos do PIS-COFINS naquele momento e também um limite para a cobrança do ICMS nas contas de energia elétrica e serviços essenciais. Então, quero destacar aqui que houve um papel muito importante dos parlamentares daquele Estado para atuar na frente que é correta, ou seja, não adianta punir o mensageiro, o mensageiro ele leva a carta, é a mesma coisa que soltar cachorro em carteiro, paciência, a gente tem que levar a conta e a culpa não é da agência e ficou muito claro naquele momento, um momento de equilíbrio, um momento de sensatez, ou seja, não adianta punir o mensageiro, temos que atuar quem manda a encomenda. Então, e naquele momento fizemos isso, o reajuste foi atenuado e nós dizíamos naquele momento, o próximo processo tarifário será um processo comportado, uma vez que nós não teremos os efeitos acumulados da crise da Covid-19 e também da conta de escassez hídrica. Então, esse ano tivemos um reajuste menor, temos aí algumas perspectivas para o próximo ano com a redução da, na verdade, com a intensificação do sinal locacional, onde haverá uma redução do custo da transmissão para, em especial os consumidores da região nordeste do Brasil, o Estado do Ceará será contemplado com uma redução do custo da sua tarifa de energia elétrica. Então, o doutor Ricardo fez um apontamento importante, doutor Erildo, no sentido de que os conselhos atuem junto aos parlamentares. Então, há uma discussão nesse momento da prova de um PDL chamado 365, que na nossa avaliação, nós já nos manifestamos assim, ele é prejudicial aos consumidores do Estado do Nordeste do Brasil. Então, é importante que o Conselho de Consumidores atue junto aos parlamentares e diga, e aqui temos processos tarifários importantes na região nordeste, temos também, se eu não me engano, a Coelba, Neo Energia Bahia, e temos também Sergipe, Rio Grande do Norte. Obrigado, Ricardo. E todos esses processos tarifários, eles serão impactados no próximo ano, caso haja a aprovação deste PDL. Então, peço que os senhores atuem junto aos parlamentares dos Estados e afetados, de forma a explicar os impactos para que possamos ter esses efeitos benéficos à tarifa do consumidor de energia elétrica a partir do próximo ano. Então, são esses os meus comentários. Em votação, a matéria? Voto com a relatora. Eu acompanho o voto da relatora. Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da diretora Agnes e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da ANEL distribuição Ceará a vigorar a partir de 22 de abril de 23, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,06%, sendo de menos 3,77% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 5,51% em média para os consumidores conectados na baixa tensão também fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária 2, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e 4, aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Enel Ceará de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária 5, definir os postos tarifários ponta intermediário fora ponta 6, fixar os componentes T e PD do fator X em 1,439 e 0,739% respectivamente 7, fixar os limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e FEC para o período de 2024 a 2027 a serem observados pela Enel Ceará fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2024 a 2026 conforme a tabela que consta do voto da iminente relatora também determinar que a Enel Ceará apresente para avaliação da SMA Superintendência de Mediação Administrativa Ouvedoria Setorial e Participação Pública e da SFE Estudo que motivou o fechamento do posto de atendimento presencial do conjunto Ceará e também outro conjunto José Walter citado em até 45 dias dos contados desta decisão seguindo critérios elencados no parágrafo 101 do voto da diretora relatora e também e aqui me permita tentar colocar aqui a determinação determinar que a SMA avalie o pleito do Conselho de Consumidores para uso dos recursos represados do Conselho de Consumidores em até 45 dias também este é o voto da relatora que foi aprovado pela diretoria por unanimidade solicito ao eminente secretário que chame o próximo item da pauta a decisão é a SMA avaliar o pleito eu acho que depois a gente avalia se a unidade tem competência ou não se não tiver competência vai ser encaminhado para a diretoria caso ela tenha competência ela define próximo item item 1 processo 48.500 06889 2022 e 48.500 08875 de 2022 assunto resultado da revisão tarifária periódica da Energisa Sergipe distribuidora de energia SA avigorar a partir de 22 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2024 a 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 1 de 2023 diretor relator Fernando Mosna obrigado Carlos Eduardo o contrato de concessão de distribuição número 7 de 1997 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da energia do Sergipe distribuidora de energia estabelece a data de 22 de abril de 2023 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias e os procedimentos aplicáveis as revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 do PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária na sessão de sorteio público ordinário número 48 de 2022 o processo foi distribuído a minha relatoria a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD apurou as perdas na distribuição da energia do Sergipe e apresentou proposta para fixação dos limites dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras para o período de 2024 a 2028 em 18 de janeiro de 2023 a superintendência de gestão tarifária SGT emitiu nota técnica número 7 de 2023 com a proposta da revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe a ser submetida à consulta pública em 24 de janeiro de 2023 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 1 de 2023 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária com o período de contribuição de 25 de fevereiro de 2023 a 10 de março de 2023 com realização de audiência pública em 24 de fevereiro de 2023 em 27 de junho de 2022 a lei 14.385 disciplinou a devolução dos valores relacionados a retirada do ICMS da base do Piscofins com o fechamento da consulta pública número 1 de 2023 a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais dos limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC em 10 de abril de 2023 a SGT emitiu o relatório de contribuições da consulta pública número 1 de 2023 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF por sua vez consolidou os valores necessários para a composição da base de remuneração em 6 de abril de 2023 em 11 de abril de 2023 a Energiza Sergipe encaminhou complemento as contribuições à consulta pública número 1 de 2023 informando os valores relativos ao impacto financeiro da micro e mini geração distribuída no equilíbrio econômico financeiro da distribuidora a SGT mediante nota técnica número 71 de 2023 datada de 13 de abril de 2023 consolidou o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe é o relatório procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores a procuradoria não tem considerações a fazer em relação a esse item para simplificar a abordagem do que foi a revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe eu pedi para a SGT uma apresentação técnica que vai ser exposta pelo servidor Charles Lenza bom dia em nome da superintendência de gestão tarifária vim aqui apresentar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe muita coisa do que eu vou falar aqui já foi apresentado na apresentação do Devete então vou procurar simplificar bem aquilo que for possível o efeito o efeito médio a ser percebido pelos consumidores na área de concessão da Energiza Sergipe será de 1,17% sendo esse efeito decorrente do impacto da contribuição da parcela A que totaliza 5,01% da contribuição da parcela B que corresponde às atividades custas das atividades da distribuidora com impacto de menos 4,12% e dos componentes financeiros que saem no processo 4,52% e dos financeiros que entram na tarifa com impacto de menos 4,25% o efeito de 1,17% ele não é igualmente percebido pelos consumidores a gente observa pela tabela de grupo A ele vai perceber um efeito de menos 1% e o grupo B um efeito de 1,91% quanto ao subgrupo B1 o efeito foi de 1,57% nesse subgrupo lembro que estão os consumidores residenciais já passando para a análise dos componentes econômicos a contribuição do efeito dos encargos setoriais de 0,42% com destaque para a C10 K6 que é a nova componente para o recolhimento do empréstimo da conta escassez com impacto de 2,35% a CDE uso com 0,74% a nova componente também CDE GD com contribuição de 0,38% e a CDE modicidade eletrobras com impacto negativo de 2,87% os custos de transporte impactou o processo em 1,07% com destaque para os custos a contribuição da rede básica e rede básica fronteira de 1,34% devido às tarifas de uso de sistema de transmissão homologadas em julho do ano passado a compra de energia impactou o processo em 3,52% com destaque para os contratos de cota de garantia física 1,98% e a compra de energia no ambiente regulado de 1,19% ambos os contratos sofreram variações de montantes e atualização de custos quanto a perdas elétricas que também é calculado no processo de revisão tarifária são calculados no processo de revisão a SRD estimou uma perda de 8,26% sobre energia injetada lembrando que em 2018 esse percentual foi de 7,91% assim como no processo da ENEL Ceará também foi feito um cálculo de perda técnica para compensar a questão da micro e mini geração distribuída devido a esse grande crescimento desse mercado a contribuição por efeito foi de 0,1% quanto as perdas não técnicas que são calculadas por meio de comparação inicia-se com 4,65% para 2023 esse valor foi de 4,9% em 2018 e ao final do ciclo em 2027 chegando a 4,02% em relação aos custos de distribuição a parcela B temos o impacto dos custos operacionais em menos 0,86% assim como no processo da ENEL Ceará esses custos operacionais na tarifa estão acima do limite superior da faixa de eficiência também foi por isso foi estabelecendo a trajetória de redução desses custos ao longo dos próximos ciclos a contribuição das anuidades remuneração e depreciação foram impactadas pela nova base de remuneração regulatória e contribuindo com um total de menos 3,76% e o pleito da concessionária um pleito acatado devido a questão de um ajuste no mercado de referência provocado por um crescimento vultuoso da MMGD o impacto de 0,74% passando para a componente que junto com o índice inflacionário atualiza a parcela D o chamado fator X nesse processo a gente fixa a componente PD e a componente T PD ficando em 0,423 e a componente T em 2,632 e a componente Q calculado em menos 0,869 somado os dois componentes do fator X que são fixados nesse processo a gente chegou a 3,055 quanto aos componentes financeiros o efeito dos componentes financeiros o impacto é de menos 4,25% destacando para a CVA em processamento que somado chegamos a menos 5,68% de contribuição a reversão do financeiro bandeira escassez hídrica esse financeiro negativo considerado um processo de 22 e agora a reversão levando ao impacto de 4,76% e o financeiro de modestidade que os créditos písicos com fins chegando a menos 6,58% de impacto no processo a composição das tarifas a maior participação das tarifas são os custos de energia com 41,2% seguido dos custos de distribuição 39,3% na sequência encargos 12,3% e transporte 7,2% a comparação dos efeitos na fase CP e a fase final destacando que o efeito ele na fase CP de 1,54% ele foi para 1,17% temos aqui também a relocação da componente da CDE modicidade e eletrobas que saiu da fase de consulta pública de financeiro e para essa fase final ele está sendo considerado como componente econômico com efeito de menos 2,87% também destaco aqui o aumento da compra de energia em relação à fase CP devido à atualização de montantes e custos e como já falado a parcela B que teve essa redução devido ao ajuste do sistema de compensação de energia elétrica impacto de 0,74% indicador de continuidade também calculado no processo de revisão foi estabelecido para os anos de 24 a 28 os valores destacados em azul que a gente traz tanto os valores propostos na fase CP os valores que chegaram contra a proposta e os valores destacados em azul são os valores que são os limites propostos para o processo e o FEC da mesma forma eu trago aqui também os valores da fase CP a contra-proposta e os valores fixados no resultado final é o que eu tinha a dizer muito obrigado muito obrigado chato vou direto para o dispositivo diante dos postos do que consta nos processos número 4850000688920228948 e número 48500008875202269 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da energia do Sergipe na forma da resolução homologatória anexa a fim de a homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da energia do Sergipe a vigorar a partir de 7 de agosto de 2022 que conduz o efeito médio a ser percebido essa data está errada 22 de abril de 2023 eu repeti homologar o resultado da quinta da quinta revisão tarifária periódica da energia da Sergipe a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,17% sendo menos 1% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 1,91% em média para os consumidores conectados na baixa tensão b fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD e as de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária c estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dito de uso exclusivo d aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a energia da Sergipe de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e definir os postos tarifários ponta intermediária e fora de ponta f fixar os componentes T, PDI do fator X em 2,632% e 0,423% respectivamente g fixar os limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2024 a 2028 a serem observados pela energia do Sergipe e h fixar o referencial regulatório para perdas de energia para os reajustes de 2023 a 2027 conforme tabela abaixo é o voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe distribuidora de energia SA na forma da resolução homologatória anexa fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Energiza Sergipe a vigorar a partir de 7 de agosto de 2020 perdão a partir de 22 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio ser percebido pelos consumidores de 1,17% sendo de menos 1% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 1,91% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo do voto do diretor Fernando Mosna solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo por favor que anuncie o próximo item da pauta item 2 processos 48.500.000.68.90 de 2022 e 48.500.000.9162 de 2022 Assunto Resultado da revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Neo Energia Coelba a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ourodec e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2024 a 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 2 de 2023 diretor-relator Ricardo do Chile informe do Chile informe que é um pedido de sustentação oral para este item O contrato de concessão de distribuição número 10 de 1997 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia de eletricidade do Estado da Bahia Neo Energia Coelba estabelece 22 de abril de 2023 como data de realização da revisão tarifária periódica da concessionária as metodologias aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica que estão contidos nos módulos 2 e 7 do procedimento de regulação tarifária PRORED que tratam do cálculo da revisão tarifária e estrutura tarifária em 24 de janeiro de 2023 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública CP02 de 2023 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária o período de contribuição se estendeu de 25 de janeiro de 2023 a 10 de março também de 2023 com realização de audiência pública em 9 de março de 2023 com o fechamento da CP02 de 2023 a SRD consolidou a apuração das perdas na distribuição e recomendou os valores finais ou limites para indicadores de continuidade da EQFEC para o período de 24 a 28 com o objetivo de uniformizar o cálculo da parcela B considerando o reflexo da entrada das unidades consumidoras de micro e mini geração MMGD do sistema de compensação de energia elétrica SCEE na receita distribuidora em 23 de março de 2023 a SGT encaminhou a orientação a Neo Energia Coelba a respeito do cálculo de perda da receita estimada no período de referência a superintendente de fiscalização econômica financeira SFF por sua vez consolidou os valores necessários para a composição das bases de remuneração em 6 de abril de 2023 em 14 de abril de 2023 a proposta final da revisão tarifária foi encaminhada a Neo Energia Coelba e seu Conselho de Consumidores em 14 de abril de 2023 também a SGT emitiu o relatório de contribuição de consulta pública 02 de 2023 em consulta ao cadastro de inadimplente administrativo pela superintendente de administração e financeira SAF foi verificado que a Neo Energia Coelba se encontra inadimplente com suas obrigações intersetoriais o que possibilita o reposicionamento de seus níveis tarifários haja visto o disposto do artigo 10 da lei 8631 de 4 de 3 de 93 com redação dada pela lei 10 848 de 15 de 4 de 2004 a SGT mediante a nota tex 72 de 2023 de 14 de abril consolidou o resultado de revisão tarifária periódica da Neo Energia Coelba é o relatório sustentação oral será realizada pelo senhor Roque Bittencourt Lopes representante do Conselho de Consumidores de Energia da Coelba o senhor dispõe até 10 minutos para tanto bom dia a todos em nome do Conselho e meu nome é saúdo a diretoria da NEL doutor Ricardo que agora no último mês de março esteve presente o Conselho de Consumidores participou dessa última audiência pública em Salvador e fez algumas contribuições tivemos agora recentemente nesse nesse mês agora de abril uma reunião também com o técnico da ANEL onde foram explanadas as respostas das contribuições que o Conselho realizou e dois itens especificamente não ficaram claros e foi sugerido exatamente a nossa presença aqui para que isso fosse aplanado que eu transmito aos senhores o primeiro foi exatamente com relação ao cálculo com base no risco hidrológico nós temos conhecimento que já foi feita uma reversão mas ainda ficou pendente um valor o Conselho exatamente questionou a possibilidade em função dos índices dos reservatórios estarem nesses últimos 10 anos atingindo sua capacidade máxima se essa parcela não poderia ser analisada como um valor menor ou até mesmo zerada não obtivemos essa resposta e o segundo ponto se trata exatamente da da reversão também da incidência do ICMS do PIS e COFINS observamos que foi feita uma reversão mas nós também questionamos com relação a atualização financeira desse índice desse valor porque o que nós observamos foi que exatamente o número citado de 2.81 bilhões ele foi o valor nominal então nós questionamos também com relação à atualização então em tese são exatamente esses dois pontos que nós queremos levar como contribuição para ter exatamente alguma resposta é isso obrigado procurador Luiz Eduardo senhores diretores muito obrigado pela sustentação oral a procuradoria também não tem considerações a fazer nesse processo para facilitar e criar agilidade nessa reunião pública eu solicitei uma apresentação técnica da SGT para poder melhor trazer melhores crescimentos Leonardo bom dia a todos esse processo foi conduzido no âmbito da SGT quase que totalmente pela servidora Michelle e agora na última semana com o afastamento dela eu me aproximei mais para continuidade passar aqui para o primeiro slide então como de costume a gente já inicia apresentando efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,18% esse efeito decorre da variação dos itens aqui indicados parcelar contribuindo com 4,29% distribuição 1,08% e componentes financeiros que agora calculados 0,12% e a retirada do financeiro anterior 2,93% a gente também sempre destaca que esse efeito médio não é igual para todos os consumidores para os consumidores do grupo A tem um efeito menor 6,91% e grupo B maior 8,66% o efeito maior para o grupo B decorre da variação dos custos de energia como indicado aqui que apresentaram um grande impacto aqui no processo passando detalhamento dos itens com relação aos encargos eu indico aqui os itens que mais impactaram o processo começando pelos positivos CDE escassez CDE uso e CDE GD 0,54% 0,50% 0,33% respectivamente e o item final aqui um item negativo CDE Eletrobras que agora está sendo considerado as cotas de 22% e 23% nesse caso aqui que é o que efetivamente fez com que essa conta de encargos ficasse negativa passando aos itens de transmissão aqui teve um impacto significativo o Conselho de Consumidores abordou esse ponto também na reunião que a gente teve com eles na sexta-feira um impacto de 1,7% aqui a gente está falando 1,7% traduzindo aumento de rede básica da ordem de 25% e rede básica fronteira 11,7% no processo tarifário aplica as tarifas de uso de sistemas de transmissão homologadas no ano anterior um processo já deliberado pela diretoria da ANEL e naquele processo houve a revisão de várias transmissoras aquelas abarcadas pela lei 12.783 e também houve um primeiro passo na recomposição do reperfilamento então isso impactou o processo e passando aqui para o último item o custo de energia temos o efeito positivo do CCGF tem o efeito da descotização da eletrobrás principalmente aqui e atualização dos custos de energia dos contratos de energia no ambiente regulado 1,27% com relação às perdas técnicas nas revisões a gente homologa os valores a serem observados nos próximos reajustes o percentual informado pela SRD de 10,97% isso já deduzindo o mercado a 1 da distribuidora sendo que esse percentual na revisão passada era de 11,07% então ficou próximo com relação às perdas não técnicas houve uma variação positiva aqui o percentual obtido com o modelo que agora tem como referência no São Paulo passou para 9,87% valor maior do que aquele observado em 2018 sem trajetória de redução de forma que para 2027 mantém-se o percentual de 9,87% passando aqui para a parcela B os custos operacionais presentes na tarifa da Neo Energia Corelba estão dentro do intervalo porém aqui foi aplicada uma regra de compartilhamento de custos operacionais com os consumidores o custo operacional regulatório está acima do real praticado pela empresa e aí ensejou essa aplicação dessa regra que resultou na redução de 0,23% no efeito tarifário os itens seguintes são aqueles relacionados à base de remuneração com efeito total de 0,94% por fim aqui eu destaco a questão daquela parcela de ajuste relacionada ao mercado dos últimos 12 meses associada ali ao sistema de compensação de energia elétrica 0,68% item que não estava sendo previsto na fase de consulta pública agora passando ao componente fator X aqui eu destaco principalmente os componentes PD e T que são aqueles que vão ser mantidos ao longo do ciclo que indicam uma redução da parcela B de 0,94% abaixo do GPM então o ajuste da parcela B vai observar esses dois componentes também passando agora aos componentes financeiros a primeira os itens que eu destaco aqui são os de CVA com efeito total de menos 4,12% aqui total que dá aproximadamente 520 milhões de reais negativo então aqui a gente já está considerando o efeito de não acionamento de usinas térmicas reversão daquela cobertura concedida e não utilizada para acionamento de térmicos e também encargo de energia de sistema e energia de reserva que também implicou uma redução significativa aqui na CVA adiante destaco aqui como item positivo também a liquidação do excedente de energia 2,96% e aqui eu trouxe aqui para explicar e atender a demanda trazida aqui pelo conselho de consumidores a questão dos financeiros de previsão e reversão do risco hidrológico esses financeiros eles são calculados com antecedência o financeiro que a gente está calculando agora a gente está enxergando o cenário futuro da situação das usinas hidrelétricas e aqui do lado tem um esboço dessa conta como foi feita no ano de 2022 e como está sendo feito agora então em 2022 o GSF lá divulgado pela CCE conforme o procedimento do PRORET era de 88,5% e 23 87,52% quer dizer o cenário de 22% naquela época estimativa feita naquela época era até mais favorável do que o de agora esse GSF a conta leva em conta também a quantidade de energia que tem esse risco alocado ao consumidor e também o PLD na época o PLD de referência para acionamento de bandeiras que em 2022 era de 169% e agora de 195% e aí considerando esses três itens aqui da conta 1 menos GSF multiplicado pelos dois itens seguintes energia e PLD tem esses valores aqui indicados então o financeiro do ano passado foi de 233 e agora está de 262 milhões está maior em função desses itens aqui que afetam a conta o valor realizado de risco hidrológico no período de apuração da CVA não é exatamente o mesmo que a gente observa aqui foi de 82 milhões aproximadamente quer dizer embora em 2022 a gente tenha dado a cobertura de 233 milhões para o risco hidrológico o risco efetivamente incorrido que está na conta de CVA e a energia foi de 82 então aqui o procedimento que é feito aqui está sendo considerado uma reversão de aproximadamente 158 milhões para os consumidores e isso está embutido lá na conta de CVA energia sim mas o cenário observado em 2022 era esse que está aqui indicado na segunda coluna dessa tabela direita aqui a expectativa feita o resultado da simulação feita pela CCE indicava o GSF 88.5 isso não deve ter realizado foi menor então a cobertura em excesso que a gente deu em 2022 está sendo revertida a gente reverteu aqui 239 milhões que é o valor de 233 atualizado conforme regra do PRORETE e sendo que o custo real ele está considerado na conta de CVA que está dentro daqueles 246 milhões no relatório de análise de contribuições eu fiz um detalhamento melhor dessa como essa conta é feita e vocês podem conferir lá isso passando aqui adiante eu destaco aqui como financeiro positivo a reversão do financeiro de bandeira escassez hídrica que foi um item de modicidade considerado em 2022 e por fim aqui os índices de modicidade considerados aqui no processo tarifário de 2023 um total de menos 3,95% sendo o último aqui justamente o financeiro de piscofins de 3,54% com relação a atualização dos valores aqui a gente faz a conta de todo o histórico de compensação realizado pela empresa a gente recebe aqui via superintendência de fiscalização financeira esses dados de todas as compensações realizadas em todos os meses esses valores são atualizados sim pela selic conforme a regra de atualização da receita federal que é uma atualização específica diferente do que a gente usa aqui não tem juros compostos não tem juros sobre juros é uma regra da receita e essa atualização é feita então todos os valores está contemplado todas as compensações realizadas são atualizadas até a data do processo tarifário e aqui a gente também está considerando o que determina lá a lei 14385 que considera montantes futuros de 12 meses posteriores ao processo tarifário então isso aqui já está sendo abarcado e é importante ressaltar que ainda tem encontro de contas no ano seguinte a gente vai verificar o que foi efetivamente compensado e vai fazer um ajuste do que a gente está considerando de previsão e o que realmente foi compensado pela empresa aqui eu passo para a comparação entre o resultado apresentado em consulta pública e o resultado final agora em deliberação houve um aumento de 7,51 para 8,18% aqui os itens que variaram tem aquela questão da CDE eletrobrás que a gente reclassificou para componente econômico 2,25% e também destaca aqui um item não considerado na fase de consulta pública CDEGD naquele momento a gente não considerou esse item outro item não considerado na fase de consulta pública é aquela questão do ajuste da base de aplicação das perdas técnicas que no caso aqui da Neoenergia Coelba implicou em 0,16% e por fim o ajuste relacionado ao sistema de compensação de energia elétrica eu acho que esse percentual não é exatamente esse eu pediria para o Ricardo dar uma olhada eu acho que não é 1,61 é menor eu acredito acho que esse número está errado acho que é 0,69 alguma coisa assim tem na tabela do voto doutor Ricardo passando aqui para os indicadores de qualidade componente DEC duração equivalente de interrupção por unidade consumidora a empresa a partir de 2018 tem atendido os limites estabelecidos pela ANEL e aqui indico os limites propostos para os próximos anos iniciando em 2024 com 12,55% e finalizando em 10,54% com relação ao indicador FEC o limite proposto para 2024 é de 6,74% e para o ano de 2028 5,16% conforme indicado muito obrigado Obrigado Leonardo pela apresentação eu não conseguia localizar aqui qual tabela no voto ainda eu só queria fazer tendo em vista a apresentação do Leonardo ser bastante didática e só um último esclarecimento quanto ao ponto apresentado pelo ROC agradecendo aqui a apresentação do Conselho de Consumidor é que esses parâmetros para prefix prefix dos riscos ideológicos são calculados pela CCE e mandados para a NEO para a gente calcular esse risco ideológico que dá na tarifa só que como isso é um componente da parcela A isso tem neutralidade se isso efetivamente como foi ano passado foi repassado um valor a maior quando a gente vai fazer o reajuste quando nós fizemos ano passado desse ano nós calculamos que foi gasto pela distribuidora um valor menor do que foi na tarifa uma compensação negativa o que foi realizado a mesma coisa acontecerá ano que vem a gente vai apurar se a distribuidora gastou menos do que foi dado na tarifa com risco hidrológico esse valor vai ser devolvido para o consumidor e consequentemente se gastou mais será crescido naquela diferença então assim apesar de a gente pode até pensar na metodologia aqui aplicada se está compatível ou não mas o mais importante que o resultado desse componente ele é neutro na tarifa para o consumidor na hora da apuração do resultado acho que esse é um ponto que a gente deveria destacar dito isso eu passo direto ao dispositivo diante do exposto do que consta o processo 48500006890 de 2022 e 485009162 também de 2022 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da companhia de eletricidade do estado da Bahia Neo Energia Coelba na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica da Neo Energia Coelba a vigorar a partir de 22 de abril de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,18% sendo de 6,91% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,66% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia TE aplicáveis aos consumidores e aos usuários da concessionária aprovar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energética CDS a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica ECE a Neo Energia Coelba de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta fixar o componente T e do componente PD do fator X em 0,307% e 0,636% respectivamente fixar os percentuais regulatórios de perda de perda para os reajustes de 2023 a 2027 conforme tabela abaixo eu voto em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também voto com o relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da companhia de eletricidade do estado da Bahia Neoenergia Coelba na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da quinta revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 aqui está 22 vou só fazer esse ajuste aqui 23 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,18% sendo 6,91% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 8,66% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo de voto do diretor Ricardo Thiele solicito que o secretário geral Carlos Eduardo apregue o próximo item da pauta item 3 processo 48.500 06891 de 2022 e 48.500 08252 de 2022 assunto resultado da revisão tarifária periódica da companhia energética do Rio Grande do Norte Neo Energia Cozerne a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 e definição dos correspondentes limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora ou DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora ou FEC para os anos de 2024 a 2028 após análise das contribuições recebidas na consulta pública número 3 de 2023 diretor relator Ricardo Thiele o contrato de concessão de distribuição número 8 de 1997 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia energética do Rio Grande do Norte Neo Energia Cozerne estabelece em 22 de 4 de 2023 como data da realização da revisão periódica tarifária periódica da concessionária a metodologia aplicável as metodologias aplicáveis e as revisões tarifárias periódicas da concessionária de distribuição de energia elétrica que estão contidas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária pro RET que trata do cálculo da revisão tarifária e estrutura tarifária em 24 de janeiro de 2023 a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública número 3 de 2023 com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária com o período de contribuição de 25 de janeiro a 10 de março deste ano com a realização de audiência pública em 3 de março de 2023 mediante a nota técnica 28 de 2023 a superintendência de regulação de serviços de distribuição a RCRD consolidou a apuração das perdas de distribuição da neoenergia COSERN por meio do memorando 63 de 29 de março a superintendência de fiscalização econômica financeira SFF validou os pagamentos dos itens da parcela A garantias financeiras e valores brutos concernentes e outras receitas ultrapassagens de demandas e excedentes relativos da COSERN a superintendência de regulação econômica de estudo de mercado SRM por meio do intermédio do memorando 37 de 3 de abril informou que a neoenergia COSERN possui contrato bilateral de compra de energia elétrica a ser considerado no processo tarifário já os valores para a conciliação da barra de remuneração foram informados pela SFF a superintendência de gestão tarifária SGT por meio do memorando 75 de 6 de abril em 12 de abril a SGT emitiu nota TEC número 69 que trata da análise das contribuições apresentadas da consulta pública número 3 de 2023 já a proposta de revisão tarifária da neoenergia COSERN foi consolidada na nota TEC número 68 de 2023 a superintendência de regulação de serviços de distribuição SRD por meio da nota TEC número 37 de 13 de abril apresentou proposta fixação dos limites para os indicadores de DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidor da neoenergia COSERN para o período de 24 a 28 em 14 de abril de 2023 a proposta de revisão tarifária foi encaminhada a neoenergia COSERN ao seu conselho de consumidores foi encaminhada a neoenergia é o que basta relatar senhores diretores também nesse processo a propriedoria não tem considerações a fazer tendo mais uma vez para poder criar agilidade e a gente dar mais serenidade ao esclarecimento à reunião solicitei a SGT através da Ana Lúcia que nos faça uma apresentação técnica Bom dia diretores esse processo inicialmente estava sendo conduzido pelo meu colega Luiz Carrasa que foi ele começou com outros processos então eu terminei para ele e finalizei aí como a gente já falou muito de tarifa hoje eu vou tentar ser rápida e bem objetivo o efeito que a gente calculou aqui após a consulta pública foi de 4.26 o efeito médio sendo que ele foi distribuído dessa forma 3.65% para os consumidores conectados em alta tensão e 4.45% para os consumidores conectados na baixa tensão e aí eu destaco o efeito para o B1 de 3.98% a variação dos itens que acompanham a parcela A foi de 3.14% e eu vou detalhar mais à frente e a parcela B foi de 0.10% os componentes financeiros que estão entrando no processo negativo menos 1 0.6% e os que estão sendo retirados 2.08% com relação ao parcelar a contribuição foi de 3.14% e eu destaco aqui os encargos setoriais e a variação que ocorreu em função da CDL Eletrobras com menos 3.16% e a inclusão da CDEGD de 0.38% com relação ao transporte eu destaco a rede básica e rede básica de fronteira com 1.05% e para a compra de energia a variação dos itens de cota CCGF que ficou em 2.08% e os contratos regulados por disponibilidade com 0.93% com relação às perdas que são calculadas para o próximo ciclo tarifário as perdas técnicas que foram calculadas para a SRD foram de 9.16% e a metodologia indicou as perdas não técnicas com 2.13% até o final do ciclo a parcela B que contribuiu para o efeito com 0.10% esses são os impactos aqui eu destaco que o modelo comparativo indicou o custo operacional com efeito de menos 0.73% o custo operacional presente na tarifa está um pouquinho acima do limite máximo sendo que foi estabelecido uma trajetória de redução até encontrar o nível limite máximo os itens que variam de acordo com a base de remuneração contribuirá com 0.22% e aqui eu destaco o ajuste que foi feito em função do sistema de compensação de 0.93% o fator X que já foi dito pelos outros colegas aqui que vai reduzir aqui no meu caso o IGPM na aplicação do reajuste tarifário em 1.93% sendo que foram definidos para o próximo ciclo o PD de 0.388 e a trajetória o custo operacional o componente T 1.545 com relação aos componentes financeiros eu destaco aqui o excesso de cobertura feito que foi resgatado pela CVA menos 7.22% os itens que compõem do mercado aqui saldo a compensar neutralidade sobre conta tração com variação de 8.53% esse daqui é o retorno dos componentes que foram utilizados para a modicidade tarifária nos processos anteriores com 5.03% e aqui os efeitos de modicidade que estão sendo considerados neste ano que totalizam menos 7.56% com destaque para o ressarcimento de piscofins de menos 6.61% então os componentes tarifários que entram no processo foi de menos 1.06% essa será a nova a nova composição da tarifa e eu destaco aqui o custo de energia com 43.5% o custo de parcela B a distribuição 37.6% e os demais itens conforme apresentado com relação são a comparação entre o que foi levado à consulta pública e o que foi calculado agora na fase final o efeito que foi levado à consulta pública foi de 3.57% agora chegamos no 4.26% e eu destaco aqui nos encargos setoriais a modificação em virtude da consideração da CDL Eletrobras que na consulta pública havia considerado apenas a devolução de 2022 que não foi percebida pelos consumidores no ano passado e que está sendo repetido agora então esse ano foi considerada a cota de 22 e a de 23 e a CDA-GD também em função da que só entrou pós consulta pública bem como a redução do encargo de serviço do sistema com relação ainda a compra de energia eu destaco aqui o ajuste que foi feito em perdas técnicas em função do sistema de compensação com 0.30% a parcela de distribuição como eu já mencionei a gente fez o ajuste em função também do sistema de compensação e o efeito foi de 0.93% aqui eu vou apresentar os índices de continuidade que foram calculados o DEC e o FEC que foram calculados pelos nossos colegas da SRD e aqui eu apresento o gráfico de DEC que vai ter limite estabelecido de 2024 em 10.23 horas finalizando em 2028 com 8.47 horas e aí a gente percebe também o cumprimento dos indicadores estabelecidos anteriormente da mesma forma para o FEC inicia 24 com 6.57 finalizando em 2028 com 4.93 é isso que eu tinha a apresentar e eu agradeço a oportunidade nós é que agradecemos a apresentação da Ana Lúcia e posto a clareza que foi apresentado eu peço o venho para ir direto ao dispositivo a partir de tais argumentos considerando que consta o processo 48.500 0.6891 de 2022 48.500 0.8252 também de 2022 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da Companhia Energet do Rio Grande do Norte Neo Energia Cozerne na forma da resolução homologatória anexa a fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica da Neo Energia Cozerne a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,26% sendo 3,65% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,45% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso de energia do sistema TUD e as tarifas de energia TUD aplicáveis aos consumidores e aos usuários conectados usuários da concessionária estabelecer o valor anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo aprovar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Neo Energia Cozerne de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária definir os postos tarifários ponta intermediária e fora ponta fixar os componentes T e P e D do fator X em 1,545% e 0,388% respectivamente fixar os limites de indicadores de continuidade DECFEC para o período de 24 a 28 a ser observado pela Neo Energia fixar o referencial regulatório para perda de energia para o reajuste de 23 a 27 conforme está abaixo é o voto em discussão em votação voto com o relator eu também voto com o relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade aprovar o resultado da revisão tarifária periódica da companhia energética do Rio Grande do Norte Neo Energia COSERN na forma da resolução homologatória anexa fim de homologar o resultado da revisão tarifária periódica a vigorar a partir de 22 de abril de 2023 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,26% sendo de 3,65% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,45% em média para os consumidores conectados na baixa tensão e demais itens constantes do dispositivo de voto do diretor Ricardo Tilly solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo por favor que anuncie o próximo item da pauta item 5 processo 48.500 4294 de 2022 dígito 58 assunto avaliação dos projetos submetidos a primeira chamada pública de sandbox tarifários diretor relator Fernando Mosna obrigado Carlos Eduardo a resolução normativa número 966 de 14 dezembro de 2021 regulamento desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica em 17 de maio de 2022 por meio do despacho número 1291 foi aprovado o projeto de governança de sandbox tarifários apresentado pela CPFL paulista em conjunto com outras 31 distribuidoras em 5 de agosto de 2022 foi emitida a nota técnica número 155 de 2022 da SGTSPE por meio da qual foi instruída a instauração da primeira chamada pública de sandbox tarifários a ser realizada no âmbito do projeto de governança na 31ª reunião pública da diretoria ocorrida em 23 de agosto de 2022 foi aprovada a primeira chamada pública de sandbox tarifários e o aviso de chamada pública foi publicado no diário oficial de 29 de agosto de 2022 em 7 de outubro de 2022 seguindo o cronograma estabelecido a ANEL recebeu manifestação de interesse de 10 grupos controladores totalizando 33 concessionárias de distribuição de energia elétrica com 22 propostas de temas em respeito ao prazo estabelecido na etapa 4 do processo até o dia 10 de fevereiro de 2023 foram recebidas pela ANEL 14 propostas de sandbox tarifários as propostas foram então encaminhadas para avaliação técnica inicial dos subprojetos pelo projeto de governança etapa subsequente do processo no dia 13 de março de 2023 em cumprimento ao cronograma estabelecido no projeto o comitê gestor do projeto de governança encaminhou o relatório de avaliação no dia 14 de março de 2023 o Instituto Abrad agente coordenador do projeto oficializou o envio da avaliação técnica e metodológica inicial dos subprojetos da primeira chamada pública de sandbox tarifários como última etapa constante no aviso de chamada pública a ANEL deve deliberar sobre os projetos autorizados até a data de 18 de abril de 2023 hoje a agenda regulatória para o bienio 2023-2024 aprovada por meio da portaria número 6793 de 6 de dezembro de 2022 apresenta a relação das atividades regulatórias estratégicas que serão objeto de regulamentação ou estudo nesse ciclo constando a atividade de código tar 2201 sandbox tarifários no dia 14 de abril de 2023 a SGT e a SPE emitiram a nota técnica número 74 de 2023 por meio da qual avaliaram os projetos de sandbox tarifários submetidos pelas concessionárias de distribuição de energia elétrica no âmbito da primeira chamada pública sandbox tarifários relatado no que interessa passo a decidir procurador Luiz Eduardo senhores diretores o processo em questão também não tem questão jurídica controvertida hoje está fácil doutor Elvio há dias e dias procurador Luiz Eduardo hoje está bem tranquilo mas eu acredito que de modo justificado porque depois da atuação perante o STJ faz bem ter uma terça-feira mais tranquilo para tentar fazer com que seja mais fácil didático o conhecimento do que foi a avaliação dos projetos submetidos ao sandbox tarifários eu pedi para a SGT por meio do servidor Diego Branscher apresentar fazer uma apresentação técnica para o colegiado Alô Bom dia senhoras e senhora escutam bem? Então vou fazer aqui tentar mostrar o trabalho que a gente fez agora na avaliação dos projetos sandbox recebidos na primeira chamada pública então primeiro recapitulando nossa jornada que se iniciou lá em 2020 se materializou no final de 2021 pela resolução normativa 966 daí no ano passado nosso esforço foi na estruturação do projeto de governança e a abertura da primeira chamada pública que se encerrou agora no início de fevereiro de 2023 o sandbox tarifário tem uma característica interessante ele é um sandbox regulatório tem a necessidade de fazer um afastamento normativo na linha de criar condições para as distribuidoras façam testes no caso aqui de novas tarifas e ele também é um projeto de P&D como é um projeto de P&D tem que seguir as normas específicas aqui as normas dos procedimentos do programa de P&D que nós estamos fazendo nesse movimento nesse momento é a avaliação do sandbox regulatório a questão do projeto de P&D que também é característica do sandbox tarifário vai seguir o rito normal ou seja sua avaliação é posterior então nós estamos aqui apenas fazendo a avaliação do sandbox regulatório então nós recebemos 14 projetos sandbox de 10 controladores que totalizam 14 áreas de concessão teriam testes de projetos pilotos o total nós temos na carteira 107 milhões de investimentos lembrando que o primeiro a chamada pública tinha como tema preferencial modalidades tarifárias para baixa tensão dos 14 projetos dentro desse tema preferencial a gente testaria então poderia testar até 5 tarifas para baixa tensão então dos 14 projetos todos foram avaliados como é que foi feita a avaliação desses 14 projetos uma das obrigações do projeto de governança que a gente instituiu no ano passado e começou a operacionalizar em dezembro de 2022 é a avaliação inicial de todos os projetos recebidos então eles criaram uma metodologia para fazer essa avaliação ela se divide aqui em duas etapas avaliação metodológica que é feita por uma empresa especializada em projetos pilotos em fazer pesquisa eles focaram então na parte mais estatística amostral dos projetos e uma avaliação técnica realizada pelo comitê consultivo do projeto de governança a avaliação metodológica foram avaliados 22 requisitos e na avaliação técnica 35 cada requisito era avaliado de 0 a 5 depois as médias eram totalizando na avaliação metodológica uma nota máxima de 5 e na avaliação técnica uma nota máxima de 5 assim eles fizeram todos os projetos foram pontuados nesses dois critérios a soma individual teve a soma das duas notas e assim eles puderam hierarquizar os 14 projetos e fazer sua recomendação além disso a gente teve a participação do conselho de consumidores tem que destacar aqui e agradecer a participação do conselho porque eles tiveram que fazer o trabalho durante o carnaval a gente também tem que agradecer o apoio do SMA em especial da Fernanda que conseguiu mobilizar os conselheiros para fazer a avaliação nesse período então é algo interessante e também destaco que a avaliação dos conselheiros foi positiva em relação a todos os projetos eles fizeram contribuições para melhorar e destacaram que querem continuar participando agora nesse segundo momento que é no acompanhamento dos projetos na realização dos projetos então feita essa avaliação pelo projeto de governança e o parecer dos conceitos consumidores as áreas técnicas aqui especiais SGTSP tinham então fazer sua avaliação suas ponderações sobre os sobre os projetos recebidos então nós criamos um critério de relevância regulatória que se divide em três pontos o primeiro é a conformidade com a resolução normativa 966 em especial artigo segundo e terceiro artigo segundo define os temas para a realização de sandbox tarifário e o artigo terceiro define a obrigação do envio de um plano de projeto e os requisitos mínimos desse plano de projeto o segundo ponto foi em relação aos princípios legais o que nós avaliamos aqui a necessidade de afastamento de algumas normas e avaliamos se as normas necessárias para a instrumentalização do sandbox eram apenas de competência da ANEL depois eu vou destacar um caso aqui que é interessante comentar onde esse critério aqui foi utilizado e por fim o aproveitamento de conveniência regulatória aqui é uma avaliação se aquele projeto estava alinhado com o plano com a agenda regulatória da agência com o plano de trabalho da agência com as discussões do setor se as áreas técnicas aqui que fizeram a avaliação entendem que esse projeto poderia aprimorar a questão regulatória em especial de modalidades tarifárias e modalidades de faturamento então partindo por uma questão didática que vou partir da avaliação do projeto de governança para fazer as nossas ponderações então o projeto de governança hierarquizou os 14 projetos aí está a nota final já somadas as duas notas da avaliação técnica e metodológica os sete primeiros aqui o projeto de governança classificou como recomendado para autorização quatro foram potencialmente recomendados e três foram classificados como não recomendados começando então pelos recomendados dos seis a gente concorda com a classificação dos sete perdão a gente concorda com a classificação em seis e a gente tem um ponto em relação a uma proposta do grupo CPFL relacionado a comercialização peer-to-peer aqui a gente não encontra aqui a gente para que esse sandbox seja possível a gente teria que ter um afastamento no mínimo de um decreto o que define as condições de compra pelas distribuidoras por quê? porque a proposta é fazer uma comercialização direta entre consumidores que possuem geração distribuída e aqueles que não têm então a gente na nossa leitura com o apoio da SRM aqui em especial o Carlos a gente entende que dentro das competências da gente não teria como instrumentalizar esse sandbox porque essa comercialização direta entre consumidores não é possível interessante que a gente entende que esse é o projeto mais inovador só que a gente não tem convicção de que ele possa ser autorizado nesse momento pela diretoria aí a gente tem fazer a lição de casa discutir internamente também talvez externamente com o ministério ou com o congresso se haver interesse do órgão do responsável pela legislação aqui de ir à frente nesse sandbox tarifário então aquele item 2 sobre a a questão da legalidade nesse projeto a gente entende que ele não tem nesse momento como ir para frente os demais 6 a gente concorda com a avaliação e também está recomendando sua autorização ok então dos 4 que o projeto de governança classificou como potenciais para autorização é que é interessante que a gente tem dois projetos da Copel o projeto 5 que é uma proposta de tarifas dinâmicas para consumidores que tem micro e mini geração distribuída a proposta é fazer esse teste em 3 micro redes existentes já na área de concessão da Copel acontece que essas 3 micro redes cada uma é um único consumidor então o teste se daria atrás do medidor dentro da própria instalação da unidade consumidora então nossa avaliação é que não há necessidade de você fazer um afastamento regulatório para que esse projeto de P&D ocorra então nós estamos entendendo que esse projeto até se classifica como um projeto de P&D não um sandbox regulatório o item o projeto 7 também que é da Copel a proposta é fazer testes para adesão voluntária dos consumidores pela fatura digital não mais a fatura impressa acontece que hoje já tem no Prodiche algumas possibilidades da distribuidora fazer isso dar desconto incentivo para o consumidor fazer essa adoção então não está muito claro o que é sandbox regulatório e o que é alteração de regulamento ou só puramente o afastamento do regulamento então como a gente não tem convicção clareza do que é o limite aqui a gente precisa conversar mais com a proponente e tentar entender bem os limites do que é o teste que a distribuidora está fazendo e aquilo que já pode ser feito com a regulamentação vigente então a gente entende que esses dois assim não estariam no momento adequado para sua autorização a Amazonas apresentou um projeto para fazer o teste de uma tarifa binômia e horária para fazer esse teste há necessidade de substituição do parque de medição precisa de medidores inteligentes e a proposta é utilizar medidores que ela já tem instalado acontece que ela tem um número pequeno de medidores isso não atende adequadamente aqueles requisitos estatísticos de erro amostral e grupo de controle então a gente precisa discutir com a distribuidora essa questão do aumento da possibilidade de aumento do número de medidores inteligentes para a realização desse projeto a gente também não entende como em condições de ser autorizado por fim o último aqui é uma proposta da Roraima sobre faturamento fixo ele também tem o mesmo problema apresentado da Amazona as questões estatísticas porém aqui não há necessidade de substituição de medidores porque a ideia é só por um período definido de tempo por exemplo seis meses o consumidor ser faturado por um valor fixo assim afastando o faturamento da medição ou seja não há necessidade de fazer nenhum troque do medidor então é só alterar lá a questão da amostra esse modelo a gente entende que é um teste interessante adequado para as características lá da região amazônica bem como ter o potencial de ser extrapolado para e testado em outras concessões do país inclusive com um modelo parecido como as comercializadoras de energia na Europa em especial no Reino Unido praticam ou como aqui na realidade nossa a contratação de serviços de telecomunicações então nós classificamos na nota técnica esse projeto como autorizado uma autorização condicionada a reenvio do plano de projeto com alguns ajustes em especial na questão amostral por fim então também concordamos com a avaliação do projeto de governança em relação aos três projetos não recomendados o que é interessante comentar sobre os projetos que não serão autorizados eles têm uma grande oportunidade de aprimoramento uma vez que para eles foi feita uma avaliação técnica metodológica a avaliação do conselho de consumidores e a avaliação regulatória da ANEL e ainda nós temos a oportunidade de eles reapresentarem os planos de projeto aprimorado na segunda chamada pública então feita essa classificação dos três acho que um ponto interessante que a gente gostaria de destacar é em relação aos aprendizados aqueles que a gente já teve aqui na instrução desse processo bem como a expectativa dos testes a serem realizados então primeiro que a gente está discutindo muito aqui discutiu com a SRD em especial lá os colegas o Davi Rabelo e o Marcos em relação a definição do que é sandbox regulatório esses limites daquilo que a ANEL pode fazer aquilo que é teste aquilo que é só afastamento regulatório para não cumprir alguma exigência normativa que é um ponto relevante para a agência como um todo avançar nessa discussão a duração dos projetos é algo que nos chamou a atenção lembrando aqui o projeto de governança que a gente tem para fazer o acompanhamento dos projetos tem uma duração de cinco anos então ele se iniciou agora em dezembro desse ano e os projetos que a gente recebeu tem uma duração média de 30 meses sendo um projeto da Energisa com duração de 44 meses então a gente vê que são projetos longos e o segundo ponto é que existe uma fase de preparação antes do início do teste com os consumidores bem extensiva vai levar mais de um ano para início do teste para os consumidores efetivamente serem faturados com uma tarifa diferente o menor prazo são sete meses de preparação então são projetos que a gente não tinha essa dimensão da duração isso faz necessidade que a segunda chamada pública talvez nós temos que antecipá-la para que todos os projetos quando apresentados enquadrem dentro da janela temporal do projeto de governança bom e as expectativas de aprendizados futuros com os testes quando forem executados aqui eu vou falar apenas dos sete projetos que a gente classificou como autorizados e autorização condicionada e a gente pode dividir eles em dois grandes grupos os que tem modalidade de teste de novas modalidades tarifárias novas modalidades de faturamento começando pelo segundo novas modalidades de faturamento aqui a gente tem a proposta na Energiza vai testar o pré-pagamento em três áreas de concessão da Energiza Sul-Sudeste Tocantins e da Energiza Paraíba então o teste pré-pagamento é algo que a gente entende relevante e no projeto da Roraima como eu falei a questão do faturamento fixo então esses são dois testes relacionados a modalidade de faturamento em relação a modalidade de tarifários a gente tem dois grandes grupos três grupos na verdade perdão da demanda aqui na demanda a gente vai ter testes da CPFL e da EDP os dois primeiros são propostas de fazer sem diferenciação tarifária ou seja um único valor de demanda ser cobrado do consumidor sem diferenciação horária o interessante é que os dois vão fazer o teste com a instalação do medidor substituindo o parque medidor ou seja com base na demanda medida mas também um teste sem a substituição do medidor com o medidor existente hoje que só mede a energia a ideia é fazer o teste da demanda por uma estimativa da faturamento da demanda por uma estimativa com base na medição da energia e num fator de carga típico da classe de consumo e da faixa da classe de consumo e da faixa de consumo me perdi então vai ter o teste com e sem demanda tá certo e o da EDP com dois postos tarifários para demanda aqui a tarifa de trinômio é uma parcela fixa a parcela volumétrica e a parcela de demanda é composto ponto e fora ponto então aqui na demanda a gente tem vários testes e a gente acha interessante essa ideia do sem medidor porque seria uma proposta transitória enquanto a gente não tem todos os medidores inteligentes instalados no país então seria possível a gente fazer uma evolução da modalidade tarifária sem depender da substituição dos medidores o outro grande grupo são as tarifas horárias time of use então a gente tem a proposta da Equatorial de aplicar a tarifa volumétrica com diferenciação do posto ponto e fora ponto nas áreas de concessão da CEA Equatorial e Equatorial Lagoas e a proposta da EDP fazer uma tarifa volumétrica a quatro postos e da Energiza em três áreas de concessão Energiza Sul-Sudeste Tocantins e Paraíba com quatro postos tarifários lembrando que a tarifa branca que hoje já existe ela tem três postos tarifários então a gente teria aí na questão de postos complementaridade com aquilo que a gente já tem hoje em aplicação além disso a gente tem dois projetos da Neo Energia e da Enel que tem uma mistura do modalidade tarifária de demanda e horária a da Neo Energia são quatro postos na variável volumétrica e um só na demanda e a proposta da Enel que é a mais tem mais variáveis de faturamento são quatro tarifas de demanda e quatro tarifas volumétricas quatro postos para demanda e quatro postos para parcela volumétrica da tarifa além das modalidades tarifárias de demanda e time of use a gente tem duas propostas de tarifa dinâmica a da Enel que é o Peak Time Rebate que é uma proposta de bonificação pela redução do consumo em um momento de estresse da rede algo uma dos modelos mais evoluídos que a gente tem do tarifário e uma proposta da Energiza que é uma tarifa dinâmica trimestral a ideia é que é algo como a bandeira tarifária só que em vez de duração mensal ser trimestral e não contemplar uma parcela do custo de compra de energia mas todos os custos de fio A distribuidor então essa variação trimestral da tarifa então a gente entende aqui não sei se ficou melhor diretor a minha apresentação hoje do que no outro dia tentei quebrar tentei botar tudo no slide tudo que a gente quer então é bastante coisa o que é bom porque a gente está estressando nessa primeira chamada vários dos pontos que o setor tem dúvidas sobre a evolução da tarifa a questão da tarifa da demanda e a tarifa do horário o que a gente fala aqui é só numa questão geográfica as tarifas de demanda apenas em concessões no estado de São Paulo as de tarifa horária a gente tem uma dispersão geográfica um pouco maior então essa questão o único ressalvo que a gente tem assim é essa questão geográfica das propostas de demanda é algo para a gente avaliar para a segunda chamada pública bom além da questão das tarifas em si que é o objetivo prioritário o primar do nosso setbox tarifário a gente gostaria de ressaltar dois pontos também que a gente entende que vai ter oportunidade de aprender questão da comunicação todos os planos de projeto apresentados tem fazer um plano de comunicação para o consumidor que vai participar do projeto piloto para ele entender que está fazendo parte do projeto piloto então é interessante a gente vai ter mais informações sobre como se comunicar com o consumidor e uma outra ideia interessante é da Energisa que ela criou lá um mecanismo para fazer mensurar o poder da comunicação o quanto ele afeta a disposição do consumidor a uma nova modalidade tarifária e o quanto afeta a sua mudança de hábito de consumo e um outro ponto é o modelo de adoção de adesão dos consumidores às modalidades tarifárias hoje a tarifa branca é um modelo opt-in o consumidor opta por ser faturado na tarifa branca esse é um modelo opt-in não é muito prática nossa mas em outros países ocorre muito é o opt-out o consumidor é colocado numa modalidade default e se ele não se sentir confortável ele pede para sair suponho no caso brasileiro a nossa realidade a gente poderia colocar todas as novas unidades consumidoras como uma tarifa branca e se ele não se sentir confortável ele opta pela modalidade convencional mas o nosso padrão no setor elétrico é o opt-in então mais um detalhe mais uma informação interessante que os testes aí vão conseguir passar para o setor para poder evoluir bom já finalizando então os pontos de melhoria e atenção que a gente colocou na nota técnica então a gente solicita para quem for autorizado os proponentes e os executores dos projetos autorizados avalia as sugestões os pontos de atenção tanto no relatório de avaliação técnica e metodológica como os pareceres dos conselhos de consumidores as áreas técnicas aqui a NEL e o projeto de governança tem que discutir uma sinergia entre a pesquisa que vai ser realizada em cada um dos projetos com uma pesquisa que está uma grande pesquisa que está definida no projeto de governança para ser realizado então a gente precisa verificar aí como tem um ganho de escala tem ganho de conhecimento nessa pesquisa específica de cada subprojeto piloto com a pesquisa que vai ser executada no projeto de governança tem um outro detalhe que a proposta da CPFL que é uma tarifa de demanda que é uma proposta de tarifa de demanda a amostra inicial ela sugeriu pouco mais de 1.600 unidades consumidoras essa proposta teria um custo a esse projeto de 9.6 milhões ela colocou a opção de extrapolar essa amostra para 22 mil consumidores que seria a cidade inteira de Jaguariuna por um custo adicional de 1 milhão estamos assim colocando sugerindo fortemente que a empresa adote essa segunda opção que a gente entende que na questão da comunicação há possibilidade de fazer um teste de comunicação em massa algo que os demais projetos por uma questão que não vão fazer então a gente acha interessante esse projeto aí ter uma abrangência maior amostral para a gente ter uma mais uma possibilidade de aprendizado a gente fez algumas recomendações sobre custos lá na nota técnica para impede que as empresas deem uma avaliação e os encaminhamentos então que a gente sugeriu na nota como eu falei lá no início o sandbox regulatório exige o afastamento regulatório a criação do ambiente para teste as distribuidoras enviaram aqueles pontos que estão na regulamentação que precisam de afastamento só que a gente sente necessidade de conversar com as distribuidoras entender alguns pontos e discutir melhor os detalhes nossa preocupação são os efeitos secundários de alguns afastamentos a gente tem quem quer ter certeza que ao fazer o afastamento não está contaminando outro ponto e como a gente tem um tempo até os testes lá que eu comentei que a fase de preparação é de 13 meses em médio então a gente tem um tempo aí que a gente gostaria de utilizar com as distribuidoras com as proponentes e com as executoras para fazer para propor para trazer aqui para a diretoria com mais segurança quais regulamentos vão ser afastados então agora a partir da autorização dos projetos do sandbox tarifário do projeto de governança tem que acompanhar esse sandbox autorizado é uma obrigação deles e quem for autorizado os distribuidores e executores tem agora a obrigação de participar das reuniões dos grupos de trabalho que o projeto de governança criar e prestar informações periodicamente para que seja possível acompanhamento pelo projeto de governança lembrando que então a ANEL vai fazer esse acompanhamento indireto via projeto de governança está certo por fim lembrar que a execução do sandbox tarifário é uma decisão da distribuidora proponente porque é um projeto PID além do sandbox regulatório é um projeto PID lembrando aqui então na nossa classificação a gente colocou a sugerir autorização de seis projetos e autorização condicionada de um só para fazer um fechamento então aqui estão um pouco alguns detalhes desses sete projetos eles totalizam um custo de investimento de 80 milhões sendo desses 80 milhões 15 milhões e meio contrapartida das distribuidoras não é o recurso de PID que vai bancar esses projetos bem à direita então tem a duração desses projetos e o tamanho das amostras de cada um dos projetos era isso que eu tinha para expor fico à disposição se precisar tiver algum esclarecimento obrigado muito obrigado Diego e parabéns pelo trabalho viu na apresentação que você fez para mim e para o Otávio já ficou claro porque era muita informação realmente eu não vou fazer a leitura inteira do voto vou tentar contextualizar para vocês como é que foi o meu encaminhamento e ler alguns parágrafos basicamente a área técnica tanto a SGT como a ESPE estão encaminhando no sentido de autorizar sete projetos seis de modo integral e um condicionado aquele ponto que foi apresentado em relação ao projeto da CPFL que é o de número dois eu também estou acompanhando o encaminhamento da área técnica porque ali eu efetivamente eu vejo que há um obstáculo legal é o mais inovador efetivamente a tentativa era de fazer com que pudesse ter a comercialização peer-to-peer em que o próximo midor poderia vender para alguém que não está no sistema de compensação de GD utilizando tecnologia blockchain mas no meu entendimento o que a lei traz é a possibilidade da distribuidora fazer uma chamada pública e aí sim o próximo midor poderia comercializar com a distribuidora então não seria possível comercializar de próximo midor para consumidor então nesse ponto eu acompanho o entendimento da área técnica naquele quadro que foi apresentado no início quando colocava as recomendações eram sete recomendados esse era recomendado pelo Inovare mas por essa argumentação de aspecto legal eu acompanho a área técnica os demais sete quatro eram parcialmente recomendados qual que é o termo exato potencialmente recomendados e três não recomendados daquilo que foi colocado em termos de potencialmente recomendado pela Roraima eu no voto eu não estou acompanhando as áreas técnicas a Roraima Energia ela apresenta para poder fazer um estudo uma experimentação nesse sandbox no sentido de fazer com que tivesse uma fatura fixa mensal mas a leitura ela superaria o ciclo mensal no sistema isolado e qual que foi o meu critério para nesse ponto não acompanhar a técnica eu entendo que quando a gente tenta fazer um projeto dessa magnitude que tiveram 14 projetos apresentados nós conseguimos ver que pelo menos na parte que foi apresentada levando em conta da Roraima o valor total seria da ordem de 80 milhões de reais com uma contrapartida de 15 milhões de reais vale a pena a gente levar também em conta aquilo que foi analisado pela Inovare em termos que foi o papel dela de avaliação metodológica e técnica e nesse ponto o projeto da Roraima ele não foi recomendado ele foi potencialmente recomendado e esse sandbox que nós estamos fazendo a primeira chamada agora tem 60 meses de duração e como foi até falado pelo Diego já foi visto que boa parte dos projetos eles vão ter um prazo de 30 meses de maneira que é mais do que urgente até uma segunda chamada pública então na minha compreensão foi que eventualmente numa segunda chamada pública esse projeto da Roraima ele poderia ser reapresentado porque já serve de algum tipo de input essa análise que foi feita pelo Inovare para apresentar novamente e eventualmente ser recomendado prestigiando o trabalho de análise metodológica e técnica da Inovare esse que foi o ponto então no final eu coloco no voto para autorizar seis projetos eu vou apenas ler alguns parágrafos para poder tentar contextualizar começando no 39 da análise individual dos projetos de sandbox tarifários apresentados considerando o relatório de avaliação técnica e metodológica inicial encaminhado pelo projeto de governança a relevância regulatória e as considerações dos conselhos de consumidores as áreas técnicas recomendaram a autorização de execução dos seis projetos constantes no quadro abaixo pulo o quadro observo que nessa relação de projetos recomendados pelas áreas técnicas não consta o projeto 2 da CPFL relativo ao piloto de tarifas com sinais vocacionais temporais na comercialização peer-to-peer de excedentes de geração de energia de projetos de micro e mini geração distribuída participantes do sistema de compensação com aplicação blockchain que constava como aprovado na recomendação do relatório de avaliação encaminhado pelo projeto de governança eu expliquei esse ponto e eu pulo para o 46 45 então fazendo o fecho em relação a esse da CPFL dessa forma as áreas técnicas com as quais concordo entendem não haver convicção da possibilidade legal da comercialização direta entre consumidores o que enseja um aprofundamento da discussão antes de eventual autorização da proposta de projeto da CPFL 46 aí aqui fala do caso da Roraima por sua vez o projeto de sandbox tarifário número 13 da Roraima Energia que inicialmente fora classificado como potencialmente recomendado para a primeira chamada pública de sandbox tarifários conforme consta na avaliação técnica e metodológica inicial realizada pelo projeto de governança no entendimento das áreas técnicas necessitaria apenas de ajustes no plano de projeto quanto aos aspectos metodológicos por esse motivo esse projeto teve a sua autorização recomendada pela SGT e pela SPE condicionada ao reenvio do plano de projeto ajustado conforme o quadro abaixo onde é dito qual que seria o ajuste necessário a proposta apresentada pela Roraima Energia consiste na aplicação de fatura fixa ao longo de um período de meses considerando o histórico de consumo das unidades consumidoras se enquadrando como uma proposta de nova modalidade de faturamento o objetivo da proposta é testar um faturamento desassociado da leitura ou autoleitura dos valores de consumo de energia fazendo com que o consumidor por um período certo de meses seja faturado por um valor pré-definido semelhante a assinatura de um serviço de telecomunicações após esse período definido de meses seria realizada uma leitura para realizar um ajuste entre o valor pago e o valor devido essa proposta recebeu nota 4,18 na avaliação metodológica e 2,65 na avaliação técnica totalizando nota final de 6,84 conforme consta na avaliação técnica e metodológica inicial realizada pelo projeto de governança e portanto foi classificado como potencialmente recomendado para a primeira chamada pública de sandbox tarifários pela inovar e pesquisas conforme ressaltado pelas superintendências analisar esse projeto sob o prisma de uma mera flexibilização dos intervalos de leitura e faturamento ampliando o período para faturamento pelo histórico de medição levanta dúvidas sobre a caracterização da proposta como um sandbox regulatório nessa hipótese o que estaria em teste e observação não seria algo inovador corresponderia apenas a uma maior flexibilização nos requisitos de medição na visão da SGTSPE a baixa pontuação na avaliação técnica do projeto pode ser explicada por essa interpretação da proposta contudo se analisado sob a ótica de uma nova modalidade de faturamento a proposta corresponderia a uma nova opção a ser ofertada aos consumidores de energia elétrica uma fatura fixa por um determinado período semelhante ao modelo aplicado na contratação de internet banda larga onde se contrata uma disponibilidade de banda a um valor fixo ou então aos planos de controle na telefonia celular ou de serviço de streaming dessa forma argumentam as áreas técnicas seria possível comparar essa modalidade de faturamento aos modelos adotados na Europa pelas comercializadoras de energia elétrica que com base em características de consumo faturamentos prévios ou construtivos das instalações ofertam um plano de energia em alguns casos de gás em conjunto com valor fixo por um período temporal tipicamente um ano eventuais desvios entre o custo do consumidor e o valor faturado são ajustados automaticamente conforme regra pré-estabelecida ou ao final do contrato portanto a opinião da SGT e da SPE foi de recomendar a autorização dessa proposta condicionada ao reenvio do plano de projeto ajustado tendo em vista se tratar de proposição de solução para uma região com características próprias como a região amazônica bem como a possibilidade de que o estudo sirva de insumo para iniciativas de faturamento fixo nas demais concessões do país nesse ponto discordo com o posicionamento da SGT e SPE uma vez que a duração do projeto de governança é de 60 meses e que inicialmente foi prevista a realização de uma chamada pública por ano prazo que poderá até ser menor de modo que entendo que é oportunizar o aprimoramento do plano de projeto da Roram Energia com os ajustes necessários para o envio com melhores chances de aprovação na próxima chamada pública se mostra uma decisão mais acertada do que decidir pelo reenvio do plano de projeto ajustado para reavaliação nesta primeira chamada ademais com esse encaminhamento preserva-se a confiança na avaliação técnica e metodológica da Inovare e resguarda o papel fundamental atribuído a essa entidade ao projeto de governança como um todo por fim os projetos listados no quadro abaixo correspondem às propostas que necessitam de ajustes mais substanciais e novas discussões e que assim sendo poderão ser reapresentados na próxima chamada pública de sandbox tarifários eu vou para a parte de conclusão no parágrafo 86 por todo exposto considerando a avaliação técnica e metodológica realizada pelo projeto de governança a análise de relevância regulatória as contribuições dos conselhos de consumidores e a avaliação das eras técnicas entendo que estão aptos a serem autorizados e sandbox tarifários constantes no quadro 2 do voto a saber sandbox número 1 CPFL número 3 ENEL número 4 EDP número 8 Néu Energia número 11 Equatorial número 14 Energiza os sandbox tarifários projetos autorizados devem observar o tratamento dos dados em consonância com o definido na Lei Geral de Proteção de Dados bem como as ponderações a respeito de custos abordadas na nota técnica número 74 de 2022 subscrita pela SGT-SPE os projetos autorizados também devem ser acompanhados pelo projeto de governança de sandbox tarifários mediante prestação de informações periódicas por parte das distribuidoras e executores e participação em reuniões e grupos de trabalho ademais no entendimento das eras técnicas é essencial um aprofundamento das discussões relacionadas aos afastamentos regulatórios necessários à instrumentalização dos sandbox tarifários autorizados bem como da lista de indicadores de monitoramento nessas discussões também deverão ser tratados os custos associados a prêmios e incentivos de participação bem como os decorrentes de perda de faturamento que poderão ser considerados como despesas de P&D conforme disposto na resolução normativa 966 de 2021 dessa forma vejo como positiva e necessária a sugestão das eras técnicas de realização de instrução complementar da autorização de cada projeto por meio de etapa de avaliação com as distribuidoras e executoras com apoio do projeto de governança diante do exposto e do que consta do processo número 48500 004294 202258 voto por 1 autorizar a execução dos sandbox tarifários número 1 CPFL número 3 ENEL número 4 EDP número 8 Neo Energia número 11 Equatorial e número 14 Energiza nos termos dos planos de projetos apresentados 2 determinar que o projeto de P&D governança de sandbox tarifários aprovado pelo despacho ANEL número 1291 de 17 de maio de 2022 acompanhe sandbox tarifários autorizados e 3 determinar que as distribuidoras e executoras dos sandbox tarifários autorizados prestem informações periodicamente e participem de reuniões e grupos de trabalho no âmbito do projeto de governança em discussão achei só um comentário mesmo achei muito rico o trabalho relatado no voto dá uma pena às vezes desses projetos que ficam fora mas eu entendo da mesma forma que você que no fundo tem que amadurecer melhorar as propostas eu acho que já é um começo para a gente já tem tanto tempo que a gente tem falado sobre isso então acho que fico feliz que a gente esteja chegando nessa etapa eu também aqui antecipando o meu acompanhamento do seu voto eu entendo que o projeto primeiro relatado número 2 fere texto de lei e entendo que o segundo também evolui pouco basicamente autorizando o faturamento por média de um período maior em título de inovação acho que contribui pouco entendo também que é um tema que nós vamos ter que debruçar no decorrer do processo do sandbox e entender porque o setor elétrico tem passado por mudanças que vão requerer um melhoramento na aplicação da tarifa eu acho que é importante e nós temos que acompanhar bastante de perto só essa contribuição também queria fazer aqui uma observação eu achei vou repetir aquilo que disse Diogo Diogo eu sempre troco o nome do Diego ele disse que esse projeto da CPFL esse que é o peer-to-peer aquela venda da GD para outros consumidores que não tem GD vou usar as suas palavras é o projeto mais inovador mas que existe ali um problema legal porque não é permitida essa venda e o sandbox ao projeto ao ser aprovado nós estaríamos implementando pelo menos durante um período foi isso que eu entendi algo que não pode porque a lei impediria e por ser inovador essa é a minha porque os projetos de pesquisa eles bom vamos lá a SPF chama superintendência de pesquisa desenvolvimento e inovação tecnológica então nós estaríamos aqui impedindo uma inovação né e a minha minha questão é se nós não teríamos uma alternativa para isso porque se sem sem ferir a lei sem promover essa essa relação comercial se nós não poderíamos testar porque parece estranho que a gente vá ao congresso nacional ou como disse o Diogo Diego como disse Diego eventualmente por meio de um decreto alterar o entendimento que está na lei sem a gente ter testado porque a gente vai propor alguma coisa que sequer foi testada então a minha questão é se nós não teríamos uma outra alternativa para testar o modelo apresentado pela CPFL essa é a minha pergunta que eu faria talvez não fosse eu acho que nós não teríamos espaço aqui para discutir isso de forma aprofundada mas que se a área técnica no caso a SGT a SPF as áreas técnicas teriam alguma alternativa a isso ou se foi estudada alguma alternativa que não fosse implementado o procedimento porque tem um impedimento legal mas que fosse testado de alguma forma a lei complementar 182 que inovou na questão do sandbox regulatório permitindo ela diz que as autarquias podem ter sandbox de diversas autarquias em conjunto por exemplo a ANEL e a ANP fazer um sandbox regulatório sobre um tema comum as duas nosso entendimento é que talvez a ANEL possa conversar com o ministério e criar um sandbox ANEL ministério uma vez que em uma avaliação inicial o que impediria o desenvolvimento do sandbox é o que está em um decreto então um dos caminhos que a gente vê é esse e assim já já tínhamos externado para a própria CPF era proponente essa nossa preocupação e eles também até no projeto eles colocaram uma etapa de avaliação jurídica desse projeto e a gente está recomendando isso aqui tinha que ser uma etapa anterior ao envio do plano de projeto porque talvez nessa avaliação jurídica a resposta a essa pergunta esteja lá nesse período de tempo o que a gente conseguiu pensar foi nessas duas opções ok o diretor Fernando pelo que entendi está acompanhando essa proposta de encaminhar ao ministério para que ele avalie não na realidade não tem esse encaminhamento no voto tem o reconhecimento da impossibilidade legal na nota técnica a SGTSP falam que merece mais debate a respeito desse tema mas não dá um encaminhamento nesse sentido de fazer um sandbox um projeto com o MME para mim nesse caso como nós estamos tentando de algum modo fazer um estresse em termos daquilo que seriam modalidades tarifárias que podem ser aplicadas e a partir dessa experimentação eventualmente transformar em realidade não teria sentido apesar do caráter inovador e de todo o mérito da ideia fazer com que nós estudássemos algo que esbarra frontalmente nesse entendimento com o 23 da 14 300 texto de lei talvez esse encaminhamento que as superintendências estão dando ele seja interessante mas certamente como algo para a gente tentar ver se realmente é o caso de chegar a esse ponto de fazer um projeto um PID um sandbox tarifário junto com o MME nesse caso daqui eu entendo que a argumentação que eles colocaram do violação direta de texto de lei é o suficiente para afastar o projeto número 2 dessa PFL nada impedindo claro que a ANEL possa conversar com o Ministério de Minas e Energia com o Poder Executivo para que se faça alguma coisa nessa linha ok em votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade autorizar a execução dos sandbox tarifários CPFL Eneo EDP Neo Energia Equatorial e Energiza nos termos dos planos e de projetos apresentados determinar que o projeto de PID governança de sandbox tarifários aprovado pelo decreto de espaço ANEL número 1291 de 17 de maio de 2022 acompanho os sandbox tarifários autorizados e 3 e por fim determinar que as distribuidoras e executoras dos sandbox tarifários autorizados prestem informações periodicamente e participem de reuniões e grupos de trabalho no âmbito do projeto de governança solicito ao secretário-geral Carlos Eduardo por favor que apregoe o próximo item da pauta esse é o sexto e último item da pauta de hoje trata-se do item 6 processo 48.500 00732 de 2022 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisão periódica da receita anual de geração RAG das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei 12.783 de 2013 diretor-relator a cláusula sétima dos termos aditivos aos contratos de concessão das usinas hidrelétricas que aceitaram a prorrogação das concessões com base no disposto na lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 prevê a revisão da receita anual de geração conhecida como RAG e do fator X a cada 5 anos a partir de 2018 data da primeira revisão por meio da portaria 117 de 5 de abril de 2013 o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as condições para a prestação temporária do serviço de geração de usinas hidrelétricas com concessões encerradas e não licitadas incluindo a necessidade de revisão da RAG em 7 de janeiro de 2022 a resolução normativa número 1003 consolidou todos os submódulos dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET por meio da tomada de subsídios número 8 de 2022 a superintendência de regulação econômica e estrutura de mercado da SRM colheu contribuições relativas à revisão do submódulo 12.1 do PRORET revisão periódica da RAG a tomada de subsídios dividiu-se em duas etapas a primeira de 10 de maio a 9 de junho de 2022 questionou acerca dos dados a serem solicitados para o estudo de custos operacionais regulatórios e remuneração de investimentos em melhorias a segunda etapa de 10 de maio a 25 de julho de 2022 questionou pontos da metodologia e demais temas correlados o relatório de análise de impacto regulatório número 3 de 2022 foi feito sobre o tema em 6 de março de 2023 na oitava sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria e em 17 de abril de 2023 por meio da nota técnica número 69 a SRM apresentou proposta para a revisão periódica da RAG e do fator X é o relatório procurador Luiz Eduardo por favor doutor também nesse caso sem considerações a fazer estava esperando que o procurador fosse fazer alguma consideração pelo menos no último processo trata-se da revisão periódica portanto da RAG das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 para tornar o processo aqui mais simples de entendimento eu solicitei uma apresentação técnica essa apresentação será feita pela SRM e será representada pelos servidores Vitor e Márcio só o Vitor que vai fazer então Vitor por favor saco a palavra e aí também já informo que estão presentes aqui as equipes da SRM e presente o superintendente Júlio César e o superintendente adjunto Otávio acho que está desligado pois é bom primeiro agradecer meus colegas de trabalho Márcio e Vanessa por terem me ajudado nesse processo sem eles acho que a gente não teria conseguido terminar a tempo de a gente ter a chance de revisar essa metodologia de forma definitiva ainda esse ano porque a revisão da RAG está prevista para ocorrer no início de julho então do que nós estamos falando de uma parte da RAG a gente está falando algo em torno de 2.9 bi de uma RAG de 10 bilhões então é um universo bem menor de usinas que são as usinas cotistas a gente fez uma tomada de subsídio no ano passado e tivemos três opções de encaminhamento opções iniciais não fazer nada atualizar os valores com janelas móveis dos dados de RAG melhorias OIM KM e uma revisão metodológica mais profunda então a gente inicialmente achou que esse seria o caminho mais adequado até porque é uma metodologia nova especialmente quando se fala da RAG melhorias mas ao longo da apresentação vocês vão ver que é um mix de atualização com revisão começando para melhorias a gente encaminhou um ofício 4 em 12 pedindo os investimentos que foram realizados entre 2013 e 2021 só lembrando para quem não conhece teve uma mudança substancial de regulação da RAG melhorias até 2018 as empresas apresentavam um plano de investimento e esses valores eram reconhecidos nos reajustes tarifários à medida que os investimentos eram reconhecidos na base que eram apresentados perdão e aí chegou a essa conclusão que da forma como estava sendo feito não estava funcionando alegaram baixa financiabilidade de recursos para poder fazer os investimentos dizendo que a natureza a característica de investimento da geração é diferente da distribuição não é contínua concentrada então eles precisariam de valores maiores então a partir de 2018 a gente passou a prever quais seriam os investimentos necessários para a troca dos equipamentos de uma usina já existente de qualquer forma a gente achou interessante fazer esse levantamento a gente sinalizou isso na nota técnica de fechamento e verificamos que teve um volume substancial de investimento de 2013 e aí ele foi caindo até 2018 e voltando a recuperar mas o ponto interessante aqui é que daquilo que a gente previu pela forma paramétrica da GAG melhoriza algo em torno de 1,11 bilhões para um período de 9 anos o realizado só foi da ordem de 1,78 isso nos chamou aos olhos nos soltou os olhos isso dá uma média de investimento em relação prevista da ordem de 16% se a gente pegar 75% maiores investimentos isso representa só um terço do que foi previsto o quartil terceiro ali isso aí não solicitou algumas análises mais aprofundadas de como encaminhar esse processo da GAG melhoriza a gente tem como premissa base que haverá substituição integral dos equipamentos hidroeletromecânicos mais gastos socioambientais ao longo do contrato a premissa hoje é resistente em que momento a usina faz isso ou ela faz tudo no início do contrato ou tudo no final do contrário como a gente não consegue prever exatamente a data de entrada desse investimento ainda a gente não tem mais aquela característica de olhar para trás e levantar uma base e considerar aquilo que foi de fato investido a gente trabalha com cenários hipotéticos então se ela investe muito no início do contrato ela precisa de mais receita se ela deixa tudo para investir no final do contrato ela precisa de menos receita então a gente faz a média desses dois cenários a forma como a gente analisa esses investimentos e esses custos estimados de quanto custa trocar esses equipamentos ao longo do período do contrato foi fazendo uma análise dos orçamentos padrões eletrobras de projetos básicos encaminhados para a NEO ao longo de 20 anos a gente utilizou dados de 15 de 2010 até 2023 de 33 usinas então a gente pegou o custo desses equipamentos olhamos as características técnicas e fizemos uma correlação entre essas duas coisas o mesmo que foi feito lá atrás é um pouco diferente o que foi feito lá atrás a gente tem uma formulação que prevê o investimento com base em duas variáveis principais hoje é assim potência e unidade geradora então com base na potência e unidade geradora a gente consegue prever quanto cada usina cotiza em tese o máximo que ela deveria estar investindo e aí a gente analisou isso para um período de 24 anos e meio então essa metodologia começou em 2018 para o final do contrato de 2042 dá 24 anos e meio então essa usina vai ser renovada integralmente em 24 anos e meio isso é levado em consideração na forma de analisar esses investimentos analisar transformar isso em uma remuneração de capital e em uma QRE em contrapartida em contrapartida até como uma contribuição da última discussão pública que houve foi descontado o que foi dado de remuneração em 2015 16 e 17 já que você está dando um montão de recursos para você trocar todas as usinas não em 30 anos mas em 24 anos e meio então eu vou descontar o que foi dado no primeiro quinto do contrato e aí as mudanças começam agora a primeira é a questão da variável unidade geradora ela saiu ela não tem mais significante estatística na regressão entrou queda líquida de referência com sinal negativo trazendo um pouco a questão da escala quanto maior a queda mais a usina consegue entregar potência por aquela área por número de unidades geradoras e tem bastante respaldo na leitura internacional a respeito de como você calcula a expansão nos Estados Unidos eles fizeram um estudo interessante para o departamento de energia como é que eu faço como é que vai me custar expandir as usinas hidráulicas que eu tenho então são formas muito parecidas muito similares então tem bastante também respaldo na literatura internacional e a outra mudança é em vez de você analisar essa usina em 24 anos e meio mas em 30 anos até como a gente viu lá no primeiro gráfico o nível de investimentos que a gente utiliza para calcular essa receita é muito superior ao que as empresas estão realizando então acho que é importante a gente fazer esse ajuste até para a gente poder ajustar um pouco essa quantidade de investimento que a gente está considerando como razoável as duas as outras duas inovações aqui é o desconto do Piscofins então assim na definição da RAG do ponto de vista contratual ela tem que ser construída sem os valores de Piscofins porque eles são autorizados a ser inseridos nas liquidações da CCE por meio de resolvações homologatórias então para evitar uma cobertura maior desses impostos então a gente estaria descontando aqui dos investimentos parte da premissa que nos orçamentos padrão eletrobrás quando a gente vai lá cotar todos os custos incluídos e a gente está adicionando um fator relacionado às obras civis porque a premissa de investimento é só em relação a equipamentos hidroeletromecânicos que não tem nada relacionado a obras civis ali que por sua vez acontece a gente observou isso nos investimentos realizados entre 2013 e 2021 o resumo da ópera é que é uma redução de 28% da RAG da GAG melhorias de 1,7 para 1,4 bi entrando aqui na parte de OIM a gente também fez uma uma vasta pesquisa internacional de como que era feito esse cálculo fora fizemos vários tratamentos para expulgar dados inconsistentes altilais a gente também encaminhou um ofício para acho que mais de 200 mais de 100 de 100 a 200 agentes chegamos em 200 usinas então a gente está falando um universo muito maior do que aquelas 33 usinas dos orçamentos padrões eletrobrás e fizemos os seguintes cálculos basicamente a gente identificou que a formulação hoje com as variáveis que nós temos hoje explicando o custo de OIM regulatório médio continuam os mesmos a área unidades geradoras se o despacho é centralizado ou não se for centralizado é um custo maior e a potência a formulação em cima é a vigente não sei se é possível ver os coeficientes mas as principais mudanças é o aumento do coeficiente de unidades geradoras aumentou a participação o coeficiente da área diminuiu a potência diminuiu um pouquinho que é a variável mais importante e o coeficiente do despacho aumentou um pouco também testamos mais outras variáveis até em contribuição da tomada de subsídio que fizemos lá atrás que a idade da usina quanto mais antiga e maior o custo de OIM a gente nem ficou que era o contrário então a gente descartou esse resultado meio contratuitivo e as coordenadas geográficas também para capturar alguma coisa relacionada ao salário da região que pode ser mais caro na região sudeste na região norte questão de rios mais poluídos enfim mas a gente também não achou coerência nos resultados a gente observou que não estava aderente com a argumentação do agente o resumo é que na GAG vigente a gente tem algo em torno de 1.6 bi e com essa proposta haveria um aumento de 13% muito em vista pelo número de unidades geradoras que aumentou a sua importância a gente tem muita usina com várias unidades geradoras com quantidade bem maior de unidades geradoras do que talvez da amostra e aí uma outra novidade é a questão do fator X é previsto o cálculo de um fator X para os primeiros cinco anos ele foi zero nos últimos cinco anos optou-se por manter zero também só que a gente chegou à conclusão olhando os dados de custo operacional por quilowatt que de fato esse custo em termos reais reduziram ao longo do tempo então assim é difícil você não propor não pensar que as geradoras tem essa capacidade de reduzir o custo e propor alguma coisa nesse sentido e do ponto de vista estatístico a gente de fato observou isso a gente fez a mesma regressão lá atrás do slide anterior mas considerando a variável ano então a gente identificou que cada ano que passa o custo médio reduziu 2,5% ao ano daquelas 300 usinas e assim como é algo novo nunca foi feito então sendo conservador a gente está propondo um fator X de 1% é menos da metade do que a redução média que a gente observou daquelas 300 usinas e por último a questão do CAIM que é aquela unidade relacionada aos bens móveis imóveis veículos sistemas também pegamos uma amostra relativamente grande 72 empresas todas são empresas exclusivamente de geração hídrica que estivessem em operação participação majoritária também e aí identificamos qual é o estoque que ela tem de ativos para sistemas veículos a gente chama de aluguéis ali mas na verdade seria máquinas e equipamentos administrativos móveis e imóveis então a gente tem um estoque desses ativos calculamos a bar mediana que a gente chama de bar e ela é o ponto de partida do cálculo a gente transforma isso num fluxo que chegamos ao tal do CAIM que é o custo anal dos ativos móveis e imóveis e através de uma formulação que leva em consideração a taxa de emulação regulatória vigente que foi através de um despacho acho que foi em março desse ano a mesma taxa que a gente utiliza para calcular a anualização da GAG melhorias a gente transforma isso numa unidade e temos os valores em reais por quilowatt que a bar tem em reais por quilowatt o aprimoramento aqui foi a definição de um KM mínimo com base no valor do KM da distribuição amostral do KM porque hoje é com base no percentual da bar mas como a gente está trabalhando com analisação então faz mais sentido a gente utilizar um percentual sobre o fluxo e não sobre o estoque e o resultado é esse o vigente a gente tem o custo por quilowatt do KM hoje em torno próximo a 13 reais ele está reduzindo para 10,92 e isso dá um impacto de redução de 15% o KM tem um peso pequeno na GAG apesar de ser um valor alto de queda mas que sai 204 para 174 milhões a gente está falando algo de GAG em torno de 3 bi no mundo todo e para finalizar aqui é o resultado consolidado somando essas três parcelas hoje a gente tem uma GAG vigente como eu falei próximo de 3 bilhões com essas alterações principalmente da GAG melhorias haveria uma redução de 11% e para todas as empresas sem exceção em especial aquelas as empresas menores que estão ali ranqueadas pelo tamanho do impacto mas devido a relevância do impacto que a gente acostuma aqui da agência tratar esses assuntos de tarifa sempre com algum nível de trajetória então aqui não seria diferente a gente também está propondo uma trajetória na GAG melhorias mas olhando o global então o impacto máximo seria de 8% e o impacto médio em vez de 11% na revisão seria em torno de 2,3% bom era isso que eu tinha para falar e obrigado obrigado Vitor pela apresentação bastante didática também também vou agradecer aqui a a ele e ao Márcio e a Vanessa que cuidaram desse processo de forma muito cuidadosa e a equipe toda a equipe da SRM que se envolveu nesse assunto bom considerando que foram os detalhes foram apresentados na apresentação técnica do Vitor eu vou passar a leitura do dispositivo só fazendo uma observação importante que ele colocou foram feitos vários estudos do que acontece no mundo então esses estudos que mostram que o caminho que a NEO está adotando é o melhor caminho é um caminho que está sendo uma metodologia que está sendo adotada em vários outros países e inclusive com os parâmetros que estão sendo utilizados eles são praticamente coincidentes com parâmetros que são utilizados no resto do mundo então eu vou passar ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48.500 0007-32-2022-17 voto pela abertura de consulta pública no período de 20 de abril a 29 de maio de 2023 com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a revisão da receita anual de geração RAG e do fator X das usinas hidrelétricas enquadradas no regime de cotas de garantia física e de potência nos termos da lei 12.783-11 de janeiro de 2013 é o voto em discussão eu acho que está muito bem instruído e de fato é um debate muito técnico então acho que a gente vendo o que a gente vai receber na consulta pública acho que vai ajudar a gente a afirmar mais convicção eu só tive estudando o processo um pouquinho de dúvidas sobre a fonte dos dados então achei interessante a parte dos dados contáveis de 17 a 21 lembrando que lá no comecinho quando foi calculada a primeira vez essa RAG era com os dados declarados pelos agentes e a gente conversando com os assessores sendo contábeis é ótimo porque tem algum tipo de verificação achei super interessante e aí só da apresentação de verdade fiquei meio confusa mas é só para dizer para vocês acho que tinha os percentuais que estavam errados nos cálculos eu lembro que tinha de 1.7 para 1.4 estava dando 25% eu fui até fazer a conta para ver se era isso mesmo mas acho que é só erro mesmo depois talvez ajustar na apresentação mas de resto acho que para mim está bem encaminhada eu não sei qual é o ponto que a diretora está se referindo eu quero um slide lá 1.4 estava dando 25% de redução então é da 17 eu acho eu fiz aqui na calculadora você poderia explicar por favor no microfone qual é o problema acho que é só o número que está errado acho que é a primeira pode passar mas acho que é depois mais uma acho que também se referindo a isso é 28% como que dá 28% de 1.7 para 1.4 entendeu é é só corrigir fazer a conta agora é só fazer a conta o Victor está fazendo a conta mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo porque 0.3 de diferença está dando 17% é tem que é tem que dar uma confirmada do Dr. porque está para sair se foi um problema na planilha ou se foi só na apresentação mesmo tá tá ok bom era bom verificar mas de qualquer forma o é só não é um mero detalhe né não é um mero detalhe é se fosse se alguém puder voltar na apresentação só para ver se o final lá está consistente a última apresentação é o último slide que às vezes 2.7 e 3 assim é não é isso sim esse aí está certo que é o global né tá é eu precisava confirmar se isso aqui de cabeça se nós precisamos confirmar penso que não teríamos como aprovar nesse momento né porque pode ter aí um impacto em outros números né tem que ver o voto como tá né porque a apresentação em tese em tese é cálculo a norma se a norma tá e outra coisa é abertura né a gente tem que é mas ainda que seja abertura não não tem que ver como tá no voto se se efetivamente tá a fundamentação tá correta eu acho que a fundamentação tá correta mas é que eventualmente as contas podem estar erradas esse que é o ponto deixa eu só verificar um detalhe aqui eu vou retirar o processo da pauta bom esse era o último processo da pauta portanto eu vou declarar encerrada a reunião a décima segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL e feitos os ajustes nesse processo nós retornamos com ele na próxima reunião sem a necessidade de apresentação técnica e sem a necessidade de leitura do voto apenas para informar se teve realmente algum ajuste realizado então muito boa tarde a todas e todos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.